Boa tarde, Twitch Cheguei E aí, Shark? Boa tarde, meu bem Nossa, tô atrasada uma hora, né? Oi, Gi, tô atrasada uma hora, não tô, não? É que eu dormi, meu sono da beleza dessa tarde maravilhosa de chuvinha E o coronel não me acordou, culpa do coronel Oi, Red, tudo bom? Boa tarde Oi, Wild, eu sei que eu tô atrasada Vamos, vamos, vamos Como é que é mesmo? Vai aqui pra cima Vai aqui Jogar o vlog com os amigos Quem que tá online? Pretoê no aplicativo Cadê Pretoê? Só tá isso aqui? É isso mesmo? Grupos Não tenho Jogador recente Não quero Amigos Cadê vocês, Gi? Offline por 46 minutos? Vocês já jogaram o VW? Acredito Ó, eu era Faz quatro meses Vã, faz quatro meses Vã, faz quatro meses, meu lindo Vã, eu posso jogar com você? Pode, meu bem Fala, King Tô, tô Tava dando a desculpa aqui Que Ai, por que que eu atrasei? Gente, é Vamos colocar Exclamação Joy Caso vocês Queiram jogar o Overwatch Porque daí eu vou chamando Porque eu não sei se vai ter É cinco, né? Vai ter muita gente Querendo jogar o Overwatch, entendeu? Espero que tenha Estou entrando no Over Dá massa, hein? É, porque daí eu vou chamando Que nem no Fortnite Olha lá, o King John Agir, o Shark Venha E depois quem entrar Depois, entendeu? Vai ter partezinho, Vã? O Erinha Não sei Se o Over Tiver muito Bom A gente vai ficar por aqui Vai ficar mais difícil Olha lá, o King John Já tá aqui, ó Convidar Já aprendi a convidar Pro Grupo Já aprendi a convidar Pro Grupo Já chamei o King Chamou? Olha lá Grupo Eu e o King Olha lá Por que que eu tô com Como é que é mesmo? Oi, tá me ouvindo? Ai, que legal A gente consegue conversar Pelo canal do grupo O que? O que? Hã? Aham O Shark, Vã Como que eu tô entrando? Aqui pelo canal do grupo Do jogo Shark, dá pra ouvir Ó, eu tô ouvindo O King John Oi, se você desmanchou A Chiquinha, Vã Ai, caramba Aham Aham Já te chamei, Gini É, os caras tá com cura E o outro não morre Ó Hoje Boa tarde Olha isso Olha o motim O motim acontecendo No meu chat O Rick chega Bora pro forte Pô, kkk Eu era Queremos forte Kkk Vocês vão tomar É um time out Já, já Tive que reiniciar Meu Xbox Vã Você pode esperar Uns dois minutinhos Posso ou Shark? Dois minutinhos Já entro Tive que reiniciar Meu Xbox Pois ele bugou E ele tava aqui dentro Do For Watch Boa tarde Eu queria ver o Rick aqui Não sabe, né O Rick não sabe, né Ele não consegue Confirmar o número de telefone Não consegue, né Ah Então Não consegue, né Não consegue, né Oi, gente É Ah 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 Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Porque eu tô Ai A gente tá vendo, né Os esquemas aí, né E aí Aqui onde moro Não tem sinal Ué, gente Não é Don't understand Aí não tem sinal Aí não tem sinal Aí você não consegue Confirmar o telefone Pra poder jogar overwatch É isso Tá bom Erinha Beijos O que? O X1 qual que é a modalidade? É aquele da... Eu acabei de descobrir quanto que custa o passo de batalha O que eu quero é É 47 reais Eu quero isso aqui, ó Comprar Comprar mais 20 escalões bônus 2.200... Como é que é? Não, eu tô pensando aqui, ó Eu acho que é isso aqui mesmo, né Ó Olha lá O meu saldo é zero É 2.200 Aí se eu for aqui em comprar Aí tá ali, ó 46 reais Mil Então eu teria que comprar isso aqui, ó 92 reais Ah, é mais ou menos o mesmo preço do 5.000 V-Bucks 5.000 V-Bucks que eu coloco é 98 reais Aí aqui Aí tá Se eu comprar isso aqui Eu ia ganhar tudo isso aqui, ó Desbloqueia todos os escalões do passo de batalha premium A gente consegue dar de presente? Não, né Ah Givet card, entendi Entendi Seu jogo tá atualizando, Shark? É, a gente vai iniciar aqui uma então E aí depois você vem, Shark É... Como é que a gente faz? Jogar Aí pra mim aqui tá Pra mim só tá livre Só tá aberto Livre Que é entre uma partida com outros jogadores ou habilidade similar E treinamento Competitivo, Arcade e jogos personalizados tá bloqueado Como que eu desbloqueio isso aqui? Eu tenho que ter o passo de batalha? Será? Ah, porque o meu tá 3 de 5, tá vendo? 3 de 5 Então, aí vamos lá Jogo rápido Fila por função Ou jogo aberto Joga com qualquer Porque os outros não tá Jogue mais partida E jogue mais partida Tem que ser jogo rápido Não Jogo rápido Fila por função Não é isso, Gi? Hã? Ah, então Ó O que que é isso aqui? Não Não é isso aqui não É jogo rápido Fila aberta Confronto Campo de batalha Acho que eu coloquei Oi, Biel Tá bom, Shark Vai vir o Arley Ah, não Chama Já tá atualizando Que legal Bem-vindos a Jumper Talk Olha, não joguei esse mapa não Onde que é isso? Estados Unidos Canadá Não sei Que bandeira é essa? Austrália Ô louco Foi o que eu disse Foi o que eu disse Gente, deixa eu jogar com o carinha aqui Com o meu Ah, não deu tempo de escolher Ih, que tá que aconteceu? O que que aconteceu? Entrando no jogo Ih Ah lá, mudou Viajando para eles Ah, tá Grécia Deixa Deixa eu Deixa o Barbudinho pra mim Eu vou o Papai Noel Quem que pegou? Querido Nossa, mentira, né? Ele tá ouvindo a gente? Qual? Cadê você? Ah, King John Não dá Pegaram? 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1 Qual que é a mesma aqui da vida? Não se preocupe, eu estaria atrás de vocês Ah, eu vou de suporte Tudo bem, tudo bem Meu Deus, me pegaram aqui, ó Meu Deus, me pegaram aqui, ó Recuperação total Recuperação total Olha a cura aqui Tem mais deles do que nossos Isso vai te ajudar Ah, mentira Gente, recua quando tiver dano É levando muito tiro Vamos conseguir recuar Vamos serenar, fora Vai, 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 vai Olha o cara lá em cima, lá em cima, nossa vem cá que alguém tá crítico, nossa tentamos Eu não sei como é que ressuscita, como é que ressuscita, não sei ressuscitar, ai meu deus morri, caí no lugar, já caí, fala sorveteinho, rovão bota que funcionou, não sei, fala covaldo, pode ser nova, pode? Coloca exclamação joia que te chamo, tá só eu e a Gi, o King aqui, ai o próximo vira o covaldo, vocês configuraram pra conversar no chat? Qual que é a diferença de apertar rt com o rt? Ah mano, dá não, dá não, vou mudar de soldado, eu tenho que eliminar também Um aumento de dano é outra cura, ah não sei jogar com esse aqui não, deixa eu mudar A galera fica desesperada ali cara, tipo vã, meu deus vã, meu deus vã, meu deus vã, é só Tá desesperada aí, por saber o que fazer 5, 4, 3, 2, 1, Rt, tô apertando rt, agora eu vou de herói O objetivo Ai, um pequeno contratempo, mas ainda não pra mim em mim Tô cercado, tô cercado em Ai, meu deus, como é que coisa é? Fiquem, o objetivo está ativo Não, está fazendo desfantagens Peguei coca, peguei coca, hein Ah, mano, oi, CRB aqui pra poder ir rapidinho assim, tudo, 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 tudo É muito legal, né? Fala, Johnny, mais um mês, obrigada, Johnny, Todd Não, não pode Ih, o jogo da gente crashou Não dá pra não afastar Big John, tá aí? O jogo da gente crashou Vamos fazer o site daqui daí a gente já volta Aquele cara ali em cima tá chato, hein Ih, essa pistola aqui é ruim, não é ruim comuizinho Não dá pra tentar, mano Morre, Desqueroso Morre, Osqueroso Dá não, a gente tá na desvantagem A Gi caiu Só tá nós três, os outros dois tão no time Não sei quem são Vamos ver aqui Opa, aqui Shark, Shark já tá aí? Bora Shark Ô, Koval Você precisa me mandar o convite, hein Eu não sei mandar ainda não Shark e a Gi, né Que a Gi não jogou Porque crachou Ô, Van, segura o botão de eu tirar Não fica no tec, tec, tec O que que tá falando? Shark? E aí, meu garoto Como tá, meu jovem? E aí, meu Quanto tempo A vozinha igualzinho Ai, meu Tá difícil, meu Ajuda a nós, meu Tá aí o Shark e a Gi Ué, o King John saiu O King John maluco Bora, King Jogar uma equipe completa agora, né O Kovalso O Kovalso, ele é Ele é pro player desse jogo? Nossa, vou colocar o Koval Kovalso, que você veio junto com o Arlen Coronel, dá um QE aí pra turma ver a fila Tá só o Kovalso, o Arlen e o Biel depois, beleza? Não, é que o Kovalso falou com tanta firmeza, assim Que vai me ajudar Que eu falei, nossa Ó, eu, Shark, Gi, King e John Então, cabe mais um, né? Ou não? Quem quer vir? Vem, Kovalso, que o Kovalso ainda tem que me mandar convite Deixa eu me ver Ah, gente, eu quero jogar com o Papai Noel Ninguém me deixa jogar com o Papai Noel É o único que eu consigo ajudar o time O Papai Noel Cabe mais dois Dois? São seis? Um, dois, três, quatro Não são cinco? É mais um aqui, ó Tá aí o Shark, a Gi e o King John O meu nick é SKM Van Mutado, né, King John? Ô, gente Precisamos sempre Ó, necessariamente Precisamos sempre de um suporte De ajuda de médico Ou não? Não, não A minha pergunta é Sempre precisamos de um Pra curar Ou não? Ah lá, o Kovalso O King O Kovalso tá pedindo pra você Convidar ele Aê Nossa, eu quero Como é que eu mudo o meu emblema? Perfil Ah não, deixa o meu perfil assim mesmo Oi Entendi Boa tarde, Kovalso Confronto, né O campo de treinamento Confronto Não sei a diferença ainda Mas tudo bem Ô, Kovalso Qual é o herói que você gosta de jogar? Eu já disse que o Kovalso Que é diamante É mesmo Tô vendo Tô vendo A sombra O que tem? Ela tem a mesma arma? Gostou do comando, Coronel? Ela não desbloqueou Qual o que? É isso que eu gosto É o do Papai Noel Ali, ó Aquele ali Eu tô sendo boa Por enquanto Ah lá, o Arlen Ele gosta de jogar com quem? Eu jogo mais com o Genji Só que quando eu vou jogar com a Van Eu tenho que suporte Não tem mesmo Shark, não ri Vai, ô, fala Por que que tá de tanque, Kovalso? O tanque, ele toma muitos tiros O objetivo será desbloqueado em 30 segundos Ai, caramba Qual que corre mesmo? Qual que corre mesmo? Aqui, correndo Corri Quem que tá rindo aí? Quem que tá rindo aí? Eu tô escutando Eles tão rindo de mim Olha o título da live Aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima Aqui em cima da ponte Subi, subi, subi Chegou Shark Nossa senhora Toma ali Não olha nada Ele tá, ele tá, ele tá Ele tá, ele tá Ele tá, ele tá Os inimigos estão com o nosso robô Não por muito tempo Meu Deus Ai, nós estamos Eliminando Eliminando Não, não é eliminar Não, sai daí, ó Cuidado Tem o seu sangue A gente tem que matar o pontinho vermelho Tá, o King John Ai, tiro Tiro daqui, socorro Tem alguém tirando nem as costas Morri, morri, morri Continuando Comigo aqui, não Fica em palestra Ah, mentira Ele atacou uma bomba na minha cara Meu Deus Se eu ainda estou de pé Sabe por que eu gostei disso aqui Qual outro que dá pra colocar vida Além desses que eu tô Esses que dá pra apertar B Pra poder colocar vida Eu acho muito bom Nossa senhora Tem um tanto devagarzinho, né Boa, boa, boa Boa Shark Boa Shark Você sabe o que eu ainda não entendi desse jogo? Cosa, corre, corre Sabe o que eu ainda não entendi? É... O objetivo Você não vai Por que eu estou levando o robô aqui? Em cima, em cima, em cima Que dotel, que dotel Tá falando assim Pera, pera, pera Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu O que é essa alfombra aqui, ó? Ai, mentira Ele caiu na... Para de ficar dando tec-tec Nossa, Wiley, chato Chatão Nossa, mano Vocês são muito rabugentos, cara Eu tô aprendendo, Wiley Ele fica falando Que eu fico dando tec-tec no controle Gente, eu tô longe de vocês Ai, gente Meu Deus Tem, tem cara aqui Ai, morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, morri Ah, mata! Nossa, eu tô jogando uma raquina na rua Foguei mal, joga Foguei mal, joga Agora... Segura o dedo no controle Ai, mano Tá bom Fica apertando, né? Tá irritando o tec-tec-tec? Tá? Tá? Tá muito irritando? Ah... A Gi falou que tá agonia Então tá bom Peguei Meu Deus do céu Veio o cara pra tudo pra lá Como é que pega a tristante? Ah, você escolhe lá? Wiley Ô, gente Dá pra... Dá pra... Fazer que negócio que faz nos outros jogos E cheat Não, né? Esse jogo aqui não Não é possível, né? Cheitar É... Hackear Sei lá Fazer... Coisa errada Ó, essa... Essa menininha aqui Ela tá muito boa, cara Tá dando beleza Se despeita É... Ah... Abre! Você chamou? Abre! 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 O que vocês estão indo?! Abre! 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 Olha! A hora quekar Banks へnt Abre! O que você está queimando? Por exemplo Azeite Ah mano, essa menininha aí ó, essa menininha aí que não fez muito da hora, tata. Ah, claro que ele tá nervoso jogando o tiro, esse aqui já tá me deixando nervoso. Olha lá mano, ela desapareceu na minha frente. O nosso trabalho não terminou. Porque o robô já voltou. Olha aí, eles estão jogando tudo juntinho, ó. Olha aí, ó. Corre, corre, corre. Ah, mano, ela deu uma... Oi, Anjo. A vanga já solta o Y. Já solta o quê? Eu não sei o que é aquilo que eu apertei. Eu apertei o Y uma hora ali. Especial? Ele faz o quê? Qual é o momento que você tem que apertar ele? O cara da escolta não faz nada? O cara da escolta não faz nada? O cara da escolta não faz nada? Ah, entendi. Se eu ainda estou de pé. É, agora fez mais sentido. Enzo, gruda a mira os inimigos. Se eu vou fazer live amanhã de Fork? Vou. Tem que ver a programaçãozinha aí. O robô está com os inimigos. Eles estão usando os inimigos, cara. Temos que alcançá-los e impedi-los. Hackeado. Fui hackeada. É, o grandalhão dele está com vontade de ficar matado. E aí, eu vou gastar o Y. O que eu faço agora? Eu gastei o Y. Eu gastei o Y ali direitinho agora, eu acho. Não foi? Ou não? Hã? Eles vão se arrepender. Eu tenho um alvo muito fácil, cara. Eu ainda posso matar. Será que eles puxam gente que é do lado? Que é do nível mais ou menos assim igual a gente? Quer dizer, igual a mim? Você joga esse jogo desde quando, Kval? Eu acho que o soldado está bem bom. Boa, garoto. Esse grandão aqui, ó. Esse aqui é difícil matar ele, ó. E não a morte. No último momento, então deixe-se. O que? 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 Eu acho legal. Eu vou pegar o jeito, eu acho que aprendeu. Eu vou ficar jogando com um só Até pegar o jeito Muito bem Deixa eu ver quem que vem aqui agora Pode ficar Deixa o Kowalski ficar Eu acho que só dá pra mais um ficar Deixa eu ver aqui É o Arle que vem e o que mais? O Biel, vai vir Biel? Acho que é só o Arle Se um só ficar de fora Acho que já dá aqui Eu falei que o Kowalski é diamante O que significa ser diamante? Explica pra mim Eu sou o que? Eu sou o que? Onde que eu vejo que eu sou? Eu sou o que? Aí pra jogar competitivo O que eu faço? Cinquenta Biel, eu vou Então, você já me mandou convite? Ou você tem alguém aqui? O King John O Aji O Shark O Biel Eu já entendi O Arle Que eu não tenho rank Eu já entendi Não precisa ficar repetindo isso não Personalizada Personalizada Não, eu vou fazer Quando eu chegar na personalizada O Pretoê Quer jogar também? Então, ó King John A Ji O Shark Fica de fora Vem o Pretoê O Biel Eu, o Kowalski E o Arle Pronto Por que que o Kowalski Fica? Como que sai? Pera aí, pouquinho Deixa eu ver aqui Grupo Aqui, ó Pronto Resolvi Saiu Tchau Shark Até já Pronto Amigos Shark Pronto Já tá aqui Falta você O Arle E o Biel Se o Biel Se o Biel Não vier Aí vem O King A Ji Ou o Shark De novo O Shark Já entrou na fila Né Shark Ó, o Kowalski Tá aqui Vou tirar O Arle Cadê você? Calma Não, calma Não Falta o Biel Pretoê A gente tá no canal do grupo Que você consegue falar aqui O Arle Aprendi Minha voz tá alta? Tá no jogo? Ah, então tá Então, ó Tá eu Com o Kowalski Pretoê E o Arle Aí vai entrar o Biel Fechou o grupo Beleza Ô Biel Bora, filho Não vou poder ir Tá Vem, Ji Então Aí o Shark Vai tá falando lá Mas por que a Ji? Quer ver? Ué, quem que saiu? O Arle O Arle entrou e saiu Ai, que coisa louca, mano Pera aí Eu convidei o Arle E pro grupo Agora Agora fechou Agora fechou 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 Ô gente Vocês não estão conseguindo falar? Para e falar Jogo Hã? Para falar no jogo Preciso concluir a experiência De novo jogador Ah Pretoê Você pode me mostrar a fila Por favor? O Shark Agora só tá Biel Shark E a Ji tá aqui Só tá Biel e Shark Biel não vai Só tá você Shark Então vai jogar você Até as 10 da noite Mentira O Walter tá aqui Garoto Campo de treinamento Confronto Eu nunca sei Ainda Qual escolher Tá pronto? Tá pronto Ele tá jogando Ele tá legal Acho Ele é bom Ah 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 Tá bom Tá curtindo o jogo? Qual? O soldado é meu, hein? O soldado é meu. E agora a minha meta é... Eu quero ser... Eu quero ser infectada lá. Como é que fala? Todo soldado precisa de uma calça. Oi? Eu quero, Gi. Fala. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, embote. Ah, embote, embote. Entendi. Eu tô vendo, Arliss. Vai me proteger ou você vai atacar? Vamos seguir em frente, rápido. Ai, que bonitinho a arma douradinha dele. Agora pode ficar fazendo dancinha e vamos atacar. Vem. Essa paradinha dele parece uma dancinha. Defendeu, gente. É complicado quando você não conhece o mapa, viu? Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Tanque? Detenha a carga. Ai, meu Deus, tem um cara aqui, ó. Socorro. Doidão. Entra aqui. Ai, ele me empurralou. Meu Deus do céu, ele me empurralou ali. Não passei. Não tem outro mapa, não sei pra onde fugir. Ainda bem... Fugir, ainda bem que quando a gente morre a gente não perde vida, né? Tipo assim, ah, você tem tantas vidas. Olha lá, ó. Eu nem sei onde eu tô andando, ó. Já me perdi. Se apertar algum botão mostra o mapa? Opa, não, né? Overwatch. Tá, tem que melhorar isso aí. É tipo assim, você tem vidas limitadas, entendeu? O que é isso? O que é isso? Ai, matei um! Se eu aguentei em Istambul, eu aguento aqui. Se eu aguentei em Istambul, eu aguento aqui. Essa é que é legal. Eu queria ficar numa parte de cima, assim, sabe? Não que eu tenha medo, não. Não é isso. É só pra ter uma mira melhor. O que é que ela deu? Um sank? Explodidos, explodidos, né, era? Ai, ela veio aqui. Tá, 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 tá. Morte, 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 morte. Nossa, gente! Ah, mano! Fala, M, Martins, tudo bom? Boa tarde. Você pode me ajudar? O que você quer, meu bem? Ah, eu tô com o poder. De quanto tempo tem esse poder? Do Y. O coronel, fala com mais skins aí, coronel. O coronel, fala com mais skins aí, coronel. Eu ganhei aqui. Vai pra lá. Evite que a equipe é só que a carne aqui. Eu ainda posso lutar. Você viu isso? Estamos em desvantagem. Cuidado. Nossa, eles estão tudo aqui. Olha a porta que é pronta para usar. Ladei, ladei, ladei. Você está na minha mira. Ah, mano. Perseguida, perseguida. Perseguida, perseguida, perseguida. Cada tiro, velho. Eu vi aí, eu vi. Que isso? Tô louco. Pronto, gente. Eu parei de ficar dando tech tech? Já é, óbvio. Boa. E agora? Faz o que? Até agora eu não vi a gente fazer aquele negócio lá. Que é pegar o negócio lá, levar lá no outro trem. Morda. Esse cara aqui parece o... Como é que chama? Tudo em ferro. Tá. Foi só um arranhão. Vamos lá. Aonde que a gente vê a... Você está ganhando ou não? Que eu não vi. A refrega se aproxima. A refrega se aproxima. A refrega se aproxima. Esse cara aqui do time dele é o único que está vindo pra cima aqui. Ai, meu Deus. Eu saí. Nossa, ele vai matar uma pedra. Na hora, esse poder dele na pedra. Reposicionando. Nossa, por que que eu estou parando de caindo tão... É... Nascendo tão longe de vocês? Se demorar pra chegar vocês. Posso mudar isso ou não? Inimigos avistados. Estou. Vai não, gente. Nossa, vamos matar a escada da pedra aqui, ó. Nossa, vamos matar a escada da pedra aqui. Ah, não, mano. Ai, cota. O cara veio e deu a volta. Olha, ele só ali. Ele veio e me matou. Cota. Nojenta. Eles vão se arrepender. Elas vão ficar muito boas nesse jogo. Eu vou ficar nojenta nesse jogo. Vocês vão ver só. Vocês vão ficar orgulhosos. Vocês vão falar. Eu comecei a jogar a caça, mas eu não sabia nem o que que era airbox. De novo o cara me pegou o copo. O mesmo cara. Cota isoladinho. Se eu aguentei em Istambul, eu aguento. E hoje lá, ou Arlen, hoje de manhã de Fortnite, a gente ganhou sempre partida de vida. Ai, eu acertei esse chat. Eu não tinha me pegando. Adivinha quem ganhou? Coronel. Ai, caramba. Menino. Eu juro que eu não vi o que ia acontecer. Olha a lagra pra sair. Pode inchar nesse jogo, entendeu? Você piscou. A garra é que eu não vou. Deixa eu perguntar uma coisa. A cada partida, quanto tempo? Ai, meu Deus. Eu vim direto com a... Nossa, ele cai esperando a gente. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem muito cara. Cura biótica pronta para usar. Bem ativado. Posso ir curar esse cara aqui? Como uma tienda? Não vão se safar dessa. Faltam uns 60 segundos. Nossa, é muito fácil matar esses outros carinhas que vão ver que estão aí. Ai, mata o meu de ferro, cara. Esse cara aqui tem... Minha vontade. Minha vontade. Ah, não sabia, não sabia. Eu não sabia. Pode pranetar, Noob. Uma salva de palmas. Falta pouco. Foi só um raio. Vamos lá. Tem um ali que eu mato toda hora. Para de tegar e mar. Hora de acertar as contas. Ativando sequência de autodestruição. Ganhamos. Vemos duas partidas. Quem que virou destaque? Onde tiver? E eu? Eu fiz 15? O primeiro ali é a kill? Jogada da partida. Aí está aparecendo 15, ó. O Wily 30, eu, o King, o Kovaldo 15 e a Zed. Gente, o Pretoê está aí? Oxi, Pretoê. Como só tem o Shark. Olha lá! Combate até a morte e jogos personalizados. Jogos personalizados, favoritos, recente, todos os jogos. O que é isso? Nossa, muita coisa para ver. Eu não sei o que é, não. Ah, eu não sei. Ih, não sei o que eu fiz. Ah, legal ter moto diferente. Você está? Mas você não está falando com a gente. Não sei. Eu apertei ali e foi. Você quer falar pelo Discord, Pretoê? Eu ligo aqui. Ah, então eu não estou falando com a gente. Ih, será que eu lembro? Tem que cada hora jogar com um ou tem que jogar com o mesmo? Guarda, o mundo paga pelos seus atos. Aqui também. O Wily 30 também? Isso, nós somos iguais. Só eu que não estou mudando de herói? Quero aprender a jogar melhor do que o herói. Estou torcendo para essa missão ser fácil. O Wily 30 também está subindo de nível no... Não faça algum isso ser mais difícil do que precisa ser. É interessante tomar porque é brilho aí, né? É, então. A gente tem que agora testar eles. Mas que tarde linda para uma missão, não é? Entendi. 5, 4, 3, 2, 1. Eu mutei? Não. Estou vendo para isso aí. O que é que eu fizer é, porra! O cara não está aqui. Ah, mas tipo assim, o que eu quero entender é por que você viu o topo mesmo, para poder ficar... Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Entendi, entendi. Entendi, P2E. Não é essas aqui que a gente está jogando já? Entendi. Ah! Tem o que, aqui no... Vamos tirar mas... Vamos evitar... Tirando ele. Não é isso? Não é isso? Não. Cuidado que eles estão descendo das duas escadas, tá? Um tiro, um tiro, um tiro. Senhor, meu Deus, eu não tô no perdido. Nossa senhora. Esse mano aqui, ele deu um poder ali bem... Se eu ainda estou de pé, ainda estou me dando. Qual que é a instação? Ele tem uma saída. Qual que é o quê? Ele tem uma instação. Nossa senhora, a gente tá no meio dos caras aqui, mano. Nossa senhora, eles estão amassando literalmente a gente. Mapa pequeno, né, esse mapa aqui? Vou tentar o que fizemos em bom. Já tô com o objetivo, alguém quer ver comigo? Não consigo nem sair da base. Eu acho que estou me identificando. Atenção! Eles foram, eles foram. Mapa, eles foram todas atrás dele. Nossa senhora, senhores! Que as pessoas de batalhas! Que Deus, você acabei? Nossa matia! Ah, a gente tá saturando. Sente na matia. Sente na matia. Que foi? Atenção! Nossa! Nossa, tem que flipar aquela jogada de overlock de segunda-feira. É tipo zona morta, zona de guerra do Gears of War. Zona de guerra é isso que fica... Eu não aguento vocês. Ai ai ai. Essa é a minha vida. Nossa, tem que ter vida. Meu Deus, só fiz vida. 3, 2, 1... Ah, morri. Olha que eu ia bater vida. Olha que bom. Não tem um cara. Ele tá tudo ali. Tem um Antipak. Tem um monte de escura. Nossa, que litoral muito! Nossa, que litoral muito! Nossa, minha! A live caiu! Caiu pra mim! Vocês estão ouvindo o pretoê? Estão ouvindo o pretoê, não? Eu estou! Olha lá, gente! Minha live não está aparecendo para mim! Vai! Sempre me sair acima da média! Vou guardar esse Y aqui, hein! Probleminha aqui! É! Que cura, gente! Estou voando! Estou voando! Estou voando! Nossa! Ele conseguiu eliminar um! Gente, quem conseguiu comer com isso aqui? Vocês estão me vendo ainda? Está perto? Está na aula? Estou voando! Não estou vendo nada! Nem o chat, nem nada! Eu ainda posso lutar! Coronel, o que aconteceu? Eu não esqueço! Eu não esqueço! Boa! Boa! Cara! Não sei o que aconteceu! Mas eu vou reiniciar aqui! Porque eu não sei o que aconteceu! Porque eu não sei o que aconteceu! Porque eu não sei o que aconteceu! Ver essa live! Não vão se safar dessa! Tecnologia médica! É algo que realmente as trocas! Coronel, eu não estou vendo o chat, tá? Para eu não estar falando! Vamos matar! Re-iniciar! Temos que abrir caminho para a carga! Temos que abrir caminho para a carga! É? Porque sumiu aqui? O que é isso? A gente tá aqui. O que é isso? A gente tá aqui. É verdade. Olha lá, esse cara que disse que o destaca. Essa carta não vai se entregar só assim. É isso aí? Tá jogando o Vice-Hit? Vamos! Vamos! Bióticos implantados. Faltam 60 segundos. Aí eles estão mortos, eles estão mortos. Vai lá. Boa, boa. Você é louco mesmo. Meu Deus do céu. Não. Vamos. Aquele esquerdo. Foça, foça. Foça, foça. Batei. Toma ali. Ah, na hora que eu bati. Tchau. Calma. Tô perdendo o time ainda do negócio. Entendeu? Entendeu? Não peguei o time ainda do trem. Tchau. 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 Ah, tinha caído a conexão Qual? Do meu roteador? Não caiu o jogo? Tô precisando, tô gripado Que noite, o sorvete Todo som Voltamos Caramba, já faz uma hora que a gente tá aqui Passa rápido O que é pra você? Prepare-se para o Tarte Vai, Shark A gente vai jogar só mais essa e você vem, tá bom? Todo soldado precisa de uma causa A Tarte não escolheu? Vamos seguir em frente, rápido Eu tenho um emote Maravilha Mais pra agradecer Preciso de cura Preciso de cura Finalmente Não foi só a Twitch, Ivan A Twitch que caiu? Tem, tem, tem Fica estranho mesmo Tenho cura Nossa, Ivan Quase que eu eliminei ele Preciso de cura Oh, Pretoê Você dá cura, viu? Você dá cura Cuidado, eles estão em maior número Viu, Pretoê? Você tem que atirar na gente Você tá com o negócio de cura Cura preparada Ah tá, ele sabe gente Tá bom Você vai voltar um caixão Ah, tem uma esposa aqui ó Ah mano, ele parece que eles caçam a gente né Ah Eles vão se arrepender Para apostas Não é isso que vai me incomodar Ah gente Ai do céu Ah lá mano Você viu o que que John Ah E cara, o golpe dos inimigos Eu ainda posso lutar Tá morto isso aí ó Não 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 Deixa eu ser sozinho não. Você viu o coronel o que eu fiz? Cara, ele tá vindo sozinho esse cara. Tá, ele tá dando uns heróisão. O que que eu gosto? Caramba, quem que me eliminou e por que? Ah, o cara tava lá em cima. Chega! De volta ao passado! Foi só um arranhão, vamos lá! Que que é que somos heróis? Ai gente, eu fui esmagada. Olha esse robô que o cara foi. Olha lá, ele foi me... Ó, matou a carne. Ah! Se eu ainda estou de pé, ainda estou matando. O dragão sou eu! Ah! 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 Cara, eu fui esmagada duas vezes com esse robô. Acabou? Perdendo. Ah! Hã? Tem dois rounds? Ah, gente. Ah, tá. A gente tem que ganhar esse. Me acompanhe. Eu já perdi a conta de quantas vezes fiz isso. Meu time tá meio triste, hein? Tô achando. É, vocês tão meio tristes. Tem que ser todo mundo parado. Prontos pra derramar sangue? Só porque perdeu, é. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois, ature o objetivo. Você não é autônomo, percebe? Você tá com uma metralhadora. Que porra. Que porra. Nossa. Não entendido nenhum. Bala, Suji. Hello, Matata. Não vai falar inglês. Eles vão se arrepender. Eu não falo português. Se vira. Fala, pôneizinho. Boa tarde. Senhata, presente. Quem está com você? Ah, não. Não vou ser esmagada do jogo, não. Até fora. Ah, não. Agora eu abro português também. Que bom. Como é que você tá, Latex? Tudo bem? Jogando muito Fortnite? Vamos lá. A gente tá mal nessa partidinha. Cuidado. Eles estão em maior número. Shark tá aí, Shark? Tudo bem, tá? Olha, matou eu vi. Nossa. A gente tá mal nessa partidinha. Gente, cadê vocês? O que eu faço aqui? Olha, é o seu despoa. Eu preciso só de um tanque. Dois, três. Meu Deus do céu. Quase que eu morri. Mais ou menos. Tô jogando bastante manifesto Roblox. Mas... A gente tava jogando agora Overwatch agora também. Tem vaga. Coloca informação Johnny que te chamam depois dessa. Se eu ainda estou jogando. Essa aqui é a última partida, ó. Quer dizer, se ele se ganhar, a gente vai defender. Ai. Cura biótica pronta para usar. Quase que essa cura dele tem um pouquinho aí. Ah. Ah. Isso é rápido. Isso é rápido. Isso é rápido. Isso é rápido. Tá bom. Valeu por essa partida. o que tá fazendo? A jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida. Carly. Ah. Santa. Falta fazer um clipe daora né, o Overwatch. Pegando esse trecinho que aparece a PC no personagem. Player. e pegar em vários assim, ó vai ficar bonito falou, Pretoê vai jogando aí, Pretoê daqui a pouco eu te chamo de novo pra liberar seus negócios aí, tá bom? eu vou ter que ir pra natação agora de noite não vai dar pra mais jogar hoje tá bom, Pretoê até mais, falou pro Val é, tem que ensinar é, mais ou menos tá, Suji mas a gente ganhou ganhamos quantas partidas? Três, né? ganhamos três foi tão ruim assim peraí, Shark vou convidar o Shark vou convidar para o grupo Shark Shark News por que que a gente saiu? ô, Gi, pode você não vai jogar mais, Gi? quem que vai vir? Shark? o Shark não o Matex? muito Big Tilly ô, Matex, você tem que me adicionar eu acho que não aparece então vai, meu bem ô, Arley vai, fala vai aqui no isso, isso arte opções som você tem mudanças no saldo de aplicar? ai meu Deus peraí de novo pra conseguir falar no jogo opções detalhes então, vídeo olha lá, ele não deixa ir pro som entendeu? ai, deixa quieto eu vou fazer eu vou fazer meleca como manda pedido já estou no jogo é deixa eu ver Matex se eu te acho aqui qual que é o teu nome? é Arthur Tucci? não como é que tá o seu nome Matex no jogo? vai, Gi então vem deixa eu ver convidar a Gi de novo eu, Arley a Gi, o Shark e o Matex Matex não, ele saiu o Arley o Pretoê vai sair agora ah ô Pretoê olha no Discord se você estiver aí na live ainda que o o Arley vai mandar pra você sorvetinho vai jogar também? quem tá no grupo? Gi, Shark e o Arley vão vixi, vão vou tomar banho então tchau até daqui a pouco vou convidar o sorvetinho depois você vem Matex entrou todo mundo? Gi jogar alá Gi abriu pra mim ó competitivo arcade jogos personalizando quanto é partido de Cree ou Cree ai que legal abriu já a gente pode fazer personalizada vamos ganhar vamos ganhar entendi entendi vamos jogar vamos ganhar viajando para a rota 66 viajando para a rota 66 o sorveto tá ouvindo a gente o sorvete tá ouvindo a gente Ah, obrigada por me explicar Eu achando que não era Olha como é que ela é minha A raça pra cima e como é meu curto Todo soldado precisa de uma causa Por que tem essa linha azul? Não tinha Nossa, mas eu tô achando que eu tô tão sem noção Pra não saber onde tem que ir Ah, tá Tudo está indo como planejado Dá pra entrar aqui no vagão, ó Olha eles ali, eles ali, ó Olha eles aqui, olha eles aqui, olha 5, 4, 3, 4, 3, 1 Que rumbos feios Meu Deus do céu Vamos terminar isso logo Que você me mostrou corrigidos Trecho cara que isso jovem meu deus nossa sinônimo de ser amassado eu ainda posso lutar esse cara que vira um tatu bola cara o esquema aqui é você pegar o time do mapa é o mapa olha o cara vindo aqui vai em cima do vagão nossa que dano judei nele boa time agora de novo que isso sabe o que gi vai em cima vai em cima não 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 Você está na minha vida Alá, mano, robô Acho tão bonitinho você falando o nome dos jogadores Os heróis, quando eu crescer eu quero ser assim Ai, o Richard me matou. Ai, o Richard me matou. Era tão bonitão. É verdade, é lindo. Matei, matei, tem um enxerido aqui, ó. Eu matei? Por favor, né? Obrigada. Até ruim era. Não era, aqui ninguém é ruim, aqui a gente... Nossa! A cara levou um tiro no cocoroto. Então, só tem um problema, eu estou aqui tentando defender e tal. Não sei mais o que para fazer não, tá? Temos que ganhar, porque a gente está jogando demais. Tempo este bem ativado. Ficura biótica pronta para usar. Essa bola está vindo aqui, ó. Boa! Nossa! Vitória! No X1 com a Ji foi 29 a 12 para ela. Ganhava. Jogada da partida. Jogada da partida. Sorvete pro player. Sorvete pro player. Sorvete pro player. Sorvete pro player. É o meu amiguinho. Parabéns, parabéns. Sorvete pro player. Mais uma. Por quê? Por quê? Por quê? Nossa! Vai ser... Ah, tá. Boa malhação, Batu. Tchau, meu querido. Eu parei! Eu parei, eu juro. Meu... Não! 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 Só que tá. Como é que quita? Não sei. Sair do jogo. Pronto. Peraí, Warley. Eu tô tentando aqui. Um fala pra parar, outro fala pra puxar. Bom, a Twitch está meio estável hoje, caindo e voltando, mas acho que agora está brisou. Não caindo, minha partida, tá bom. O que é pra fazer, Gi? É pra sair? Aí, apertei, pronto. Aí, muito bem. Ok. Deixa eu ver quem que vem agora pra completar. O Arles tá saindo. Saiu já, na verdade. Vai meter o quê? Vai meter o quê? De malhação. É o Era, né? Bora Era! É o Era. É o Era. É o Era. Deixa eu ver, amigos. Agir, sorvete e shark. O Era não tá online ainda, não. Nossa, interessante. Interessante. Se eu tivesse aqui, ó. Jogadores recentes. Se a gente quiser ir aqui nos jogadores que a gente jogou e convidar, pode? Ah. Bora, o Era. Boa malhação, Arlesinho. Obrigada pela partida. É nozes. King? Não sei. King jogou, sai e passou. Ah, vamos jogar mais umas aqui, depois a gente vai pro Forte. Ou vocês querem ficar jogando Overwatch até eu ficar pro player? Então tá. Então jogaram. Você não pode agora? Então eu vou puxar já aqui, peraí. Não vale nada. Eu ponho confronto? Sempre que eu puxar a partida eu boto confronto? Tá bom. Um pouco de três CD, cadê van? Hã? Uera, tentei entender, mas... Um pouco de três CD van. De cada. Um pouco de cada van. Ah. Não, mas não vou ficar voltando pra um, pra outro. Joga um pouco um, depois eu fecho um e abro o outro, entendeu? Depois embaixo da na Dilma. Nossa senhora! Cada vez mais vocês estão abreviando as palavras! Tá ficando, assim, Fá.C.I.O de entender... O que aconteceu aqui? Não vou, um pouco de ordem fez de serra no forte. Ah, entendi, é o que eu tinha pensado em fazer. Mas o era, o Shai, a Ji e o Sorvete querem ficar no Overwatch. Por enquanto, eles querem me ajudar a me tornar pro player. O que é que a gente caiu? É bot que caiu com a gente? Player, quem que é ela? Como é que é o nome? SIR, IAC. Ela ficou tão boa nas cartas que saiu da Overwatch e passou a jogar em tempo integral. Ah lá, ele mandou olá, olá, olá. Tadinho, fala com ele. Ele tá falando com a gente? Ou não? Ah tá, olá. Ah, é o negócio. Olá. Ajustando a equalização pra destruição total. Olá. 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 O cara lá em cima, ó. Lá em cima do Fred. Cuidado. Isso, isso, isso. Agora você é meu. Nossa. Deu de cara pro cara. Vou fogueir. A carga parou, por quê? A gente tem que andar. Ah, ele tá falando que o meu soldado, ele prefere não ter atenção. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Tô em cima, tô em cima, tô em cima. Não, meu Deus. O que? Espere a resistência. Sai, sai, sai. Tudo bem, não. VOUšGAMPEI. FAMOISGAMPEI. FAMOISGAMPEI. É JOBISGAMPEI. FAMOISGAMPEI. YOU'RE GAME. A GOISGAMPEI. FAMOISGAMPEI. Nossa senhora, que lindo que eu fiz agora Boa Ai meu Deus, capturada? Seu veículo não está estacionado Não gostei, grudou em mim Lá em cima A morte é enxaba Avançando com a carga Com armas de fogo é fácil Tá atualizando? Tá bom, Erinha, depois você vem A gente está no preenche aqui por enquanto Aumentando a temperatura O meu não atualizou também O dele, do Arlen Ah, é verdade O nosso atualiza mesmo parada É verdade O deles é Playstation É verdade, mesmo desligado Ele atualiza O nosso Hato 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 Vai demorar umas horas eu acho, tem um copiar, não, é rápido era, é rápido, vai ser rápido. Lá em cima, olha aquele chato unido lá. O cara soube bem. Eles vão se arrepender. Esse cara aqui em cima, cara, ele tá... Ah, é uma sentinela, né? É uma sentinela, né? Campo online. Preciso de cura. Não podemos parar agora. Toma uma gaca! Ambióticos implantados. Boa! Fica na carga, eu vou roxar. Eu não vou não, não vou mais, não vou mais. Tô tentando conhecer um pouco o mapa aqui. Tô tentando conhecer um pouco o mapa aqui. Muita atenção. A carga está em movimento. O Gitor, estou testando você bem embaixo, hein? Ambióticos implantados. Tô tentando conhecer umbo para a lateral. Demi costs... Esca'mor. ência morris... Gente, essa torre aí ela atrapalha muito o rolê. Tem que morrer... Tireminar ela. Eu ainda posso lutar Ah, essa vocês vão querer ouvir Faltam 60 segundos Olha a cagada Olha a cagada Aquela festa tá Que isso, Shark? Que isso, Shark? Que isso, Shark? Que isso Eu sou muito bom Faltam 60 segundos Faltam 60 segundos Faltam só 10 segundos Faltam só 10 segundos Faltam só 10 segundos Eu acho que acabamos com eles Não sei se eles Ai, toda vez eu explodo com essa bola, esse tapu bola. Pede pra nerfar, noob. Que perigilha. Pede pra nerfar, noob. Não, a voz, a voz dela. Pede pra nerfar, noob. Que coisa feia, noob. Derrota. Derrota, derrota. Derrota. Jogada da partida. E ela matou com a pistola. Entendi. Tem mais gente pra vir. Quem quer vir? Uera, né? Uera, você vai vir ainda ou não? Fala, Joãozinho. Hã? Deixa eu ver se vai vir mais alguém. Ah, o dele tá atualizando ainda. Ai, meu Deus. Eu queria, só que tá 20%. Nossa, que demora. Ah, eu acho que é por causa do... Não, se tá devagar assim, é por causa da internet. Tem que copiar muito arquivo, aí demora. Ah, entendi, então. Desculpa. Muito arquivo. Boas-vindas à Esperança. Ah, que palhaçinha, né? Que arrenda, gente. Hã? Fala. Boa vez fala muito. É que ele já falou muito. Daí agora ele... Tá poupando a bola. Todo soldado precisa de uma causa. Viajando para paraíso. Brasil, ziu, ziu, ziu. Beraninho, bar do Peixuxa. Eu, ó, encontro vocês ali no bar do Peixuxa. Na lanchonete da... Dona Solange. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Entrem, soldados. Todo soldado precisa de uma causa. Cara, que engraçado. Eles imitam direitinho o CS, né? O Jack em primeira pessoa, né? Só que fizeram um negocinho mais bonitinho, né? Nunca vou nos perdoar pelo que fizemos. Olha o sorvete de cowboy, cara. Que da hora. Aquelas pessoas cometeram crimes. Nós também. Olhando. Ó, o Cristo! Olha lá, que milhão. Que isso é redentório. Tem um bar do Peixuxa mesmo, Rio King? Olha os caras que estão aqui, mano. Cinco, quatro, três, dois, um... Ele mora no meu. Começando o ataque. Esse cara da pedra, é chato, hein? Tenho cura aqui. Alguém precisa? Arranco, atirador! A arma está baixada! Nossa, ele está... Ui! Ah, mano, estava quase morto! Tudo bom, Jonzinho? A gente está no mapa do Brasil, dá para ver o Cristo Redentor aqui, olha ali! Que legal! Está vendo aí na lapis? Estamos no Brasil, Zil, Zil, Vera! New, New, New! Vai vir aqui! Coça, coça! Agora eu vou pegar meu poder, gente. Ai, morri! Nossa! Eu ainda posso lutar. Passa, coquenta! Têm os jogadores preparados! Essa arma aqui, ela é assim também, né? Bióticos implantados! Meu Deus do céu, estou no fundo aqui, morri! Ah, mano, na hora que eu bato o poder, os caras estão derrubando. Um, 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 um. Se eu ainda estou de pé, ainda estou lutando. Se eu ainda estou de pé, ainda estou lutando. Têm estado com tanta gente aqui. Objetivo capturado! Que porquê? Faltam 50 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Estou pegando o objetivo, venham aqui! Eu acho que estou ganhando tiros! Está saindo o inimigo! Quem quer brincar? Pede pra nerfar, Noob! Pede pra nerfar, Noob! Quem quer brincar? Ai, Snow! Pede pra nerfar, Noob! Sonido, você não está aqui jogando! Foi só um arranqueiro, vamos lá! Cara, esse jogo é muito da hora! Beijo, você falou? Faltam só 10 segundos! Ação, Fia! Basta! Sim, twist! Vai gente, vai gente, vai gente! Deu, 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 deu! Boa garoto! Que garota! Que, 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 que! Estou jogando, estou jogando! Aqui ó, o Homem de Ferro! Já que eu não aprendi ainda o nome de todos, eu vou chamar eles conforme eu entendo. O Corvo! O Homem de Ferro! O Corvo é aquele que fica voando, cara! Tem um Corvo! Nossa! Não, não sei quem é quem não! O Carvo é a Terra! Que, que, que... Reposicionando! Que, que... Você está na viaira. Toma isso O que é isso? É um carro alegórico? É um pavão? É um carro alegórico, mano Esse é um perrechado dessa pedra dele Nossa senhora Nossa senhora Eu ainda posso lutar Prepara Gente, o time do negócio é muito louco, né? Quando eu penso em bater a cura, eu morro Você, ele tem que bater a cura antes, entendeu? O Shark, você tá com o corpo Que eu chamo de corpo O que é isso? 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 Você viu? O que é isso? 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 oi é que esse aqui agora o soldado eu aprendi se aprendi o lp o rp o lp o rs agora o soldado para o soldado já peguei as mães eu vou ter que jogar com os outros mesmo e lá mantém vou o meu Deus tá aqui ó na ponte deu a volta olha os caras que nem essa porra o mapa foi só um arranhão vamos lá a morte é em chamas chegando chegando tô chegando a mentira que o cara de novo no mesmo lugar não nossa também que lugar horroroso eu fui ficar super amostra claro o robô tá com a gente agora é não dá pra ficar embaixo que vamos começar esse avanço oh e aí o é e se nós na frente e aí e aí Nossa senhora, que horror! Em marcha para um território inimigo! Eu te dei uma chance! Preciso de vida, preciso de vida! Ai, vou bater! Aí, sorvetinho, pegamos ele! Pegamos, pegamos! O robô é nosso! Hora de avançar! Estou andando junto com o robô aqui, ué! Não sei se é para andar junto com o robô. Não, estou andando com ele! Ah, mano! O cara apareceu da onde? Da onde? Da onde? Nossa senhora! Mima, mano! Ah, eu andando! Não tem nem uma barata tonta! Se eu ainda estou de pé, ainda estou lutando! Obrigado! O Jiko, qual é o outro jogo que você está... Tem gente, tem gente saindo do jogo! Quem saiu? Ativando sequência de autodestruição! Ah, não é do nosso time não, né? O Jiko, qual é o outro jogo que você está jogando no seu Xbox? Ativando sequência de autodestruição! Você joga em Mortal Kombat? Você joga em Mortal Kombat? Ah, tem uma sombra do NaVolta aqui, ó! Ali, ó! Não tem nada! Esse aqui, ó! Batei! 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 Tava voando! Aqui, ó! Elas estão! Levei o Martinho! Levei o Martinho! Cura preparada! Nossa, vou matar ele de novo! Quer ver? Estamos em melhor! Anda! Preparando o corpo! Pegaram o robô! Recuperem! Olha, ele veio atrás de mim! Meu Deus! Meu Deus! Rapaz! Você tá entrando, Hera? Que bom! Porque eu tava... Vim embora já! Mentira! Imagina o Hera esperando uma hora pra poder baixar o jogo! Ah, tá bom, Hera! Só que agora acabou, tá? A gente tá indo embora já! Ok, não era? Eu sei ensinar pra falar pelo chat de voz, que o Arlen me ensinou! Isso não é bom! Eles não podem avançar! Que ótimo! Joga o Arlen! Joga demais! O... 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 O Valdir! Joga demais! O Stark! Ah, todos vocês jogam, cara! Só eu! O Valdir! Confirmado! Hã? O Valdir! O Valdir! Obrigada, Valdir! Nossa, jogou muito bem o... O Valdir! O Valdir! Nossa Senhora! O cara lá, ó! Tira onde, gente? Tô vendo! Meu deus, gente! Socorro! Ai, eu tô chorando o meu amigo! Vai que a Z fica andando atrasinho, me dando cura, mas eu tô achando um menino no gênero de me pegar! Sac! Valdir! Nossa, cara, consegui morrer atrás do bichão. Tá no game? A gente já tá voltando, calma aí. Vou terminar isso aqui, né? Parece que tá meio equilibrado o time, não tá? Ah, mentira, mano. Eu tava tentando pegar a vida, ué. Você não acha que tem que recuar quando a gente tiver pra morrer? Ou era, você já vem, meu bem. Você já vem, a gente tá precisando de um aqui. Minha vontade! Estamos com o robô. Vamos com tudo. O time tá... O time tá o quê? Ah, eu não sei jogar. Eu sei jogar só com esse aqui. Deixa eu não jogar porque eu sei jogar. Deixa eu não jogar porque eu sei jogar. Senhora. Vida, 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 vida. Corri. Agora sim. Boa, boa, time. Boa, boa, time. Ah, não. Ah, eu queria tanto aprender a ressuscitar. Apelo, apelo, apelo. Eu tô vendo o tiro. Eu tô olhando aqui, tô olhando, tô olhando. Não acho de onde vem. Falou, eu não sabia se era o... 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 É... O... Daí eu vou por parte um pouquinho. Tchau Wiley, boa malhação para tudo, até amanhã. Tô com poder, tô chegando. Ai, o cara tá lá em cima. Você fez quantas kills? 24? Eu fiz desfeita. Ah, eu não tô, eu não tô com dormir. Até que eu tô fazendo meu assistinho ainda. Pra quem começou o jogo, pra quem tá jogando pela segunda vez. Tá bom demais a conta. É a segunda vez. Eu comecei na segunda. É a segunda vez que eu jogo. Eu não joguei esse jogo nem antes da live e nem depois de live. Entendeu? Ah, tá, é verdade, é verdade, é verdade. O Era já tá aqui. Aqui ó, a SKM Era. A SKM Era. Ah, beleza. Então vou puxar já, né? Já tá todo mundo aqui. Então bora jogar de novo. Let's go. O Van, o Overwatch é tão bom que você não vê a hora. Que você não vê a hora passar. Exatamente. Ele é muito... Muito doido. Viajando para a Torre Lidiang. Sabe o que... O Overwatch sabe o que é bom? Ah, Era. Você não sabe ir pro canal do Coisa? Não estamos te ouvindo. Ah, eu ia te ensinar. Aqui ó, você aperta opções. Aí você vem aqui ó, em som. Opa. Bate papo. Aí você vem aqui ó, modo microfone aberto. O seu deve tá... Pressionar para falar. Entendeu? Você tem que deixar o microfone aberto. Conseguiu... Conseguiu olhar. Será que ele conseguiu ver enquanto eu tava ensinando? Bem-vindos a Junker Tower. Chama no Discord aí qualquer coisa. Só pra você não ficar sem falar com a gente. Porque daqui a pouco a gente já fecha essa... Prepare-se para se defender. Ou não, né? Selecione o seu herói. Isso, aí eu faço o live de over segunda e... Todo soldado precisa de uma causa. Quando que vocês voltam às aulas? Segunda-feira eu vou fazer o over e... Oi? Quarta-feira. Vai em opções e depois ó... Vem em opções. Aí você vai vir aqui ó, em som. Aí você vai bate papo por voz. Aí você vem aqui ó, capturar. Deixa o microfone aberto. Dois. Um. Os adversários estão atacando. Entendeu ou não? Detenha a carga. Alô, alô. Teletubbies dizem hoje. Oi! Que Deus bom, meu bem. Agora é melhor, né? Agora é melhor, né? Agora é melhor. Eu vou morrer. Campo ou vai. O que é isso, jovem? O que é isso? O que é isso, jovem? Gente, esse tatu bola aí merece ser enterrado no barro. Enterra esse tatu bola no barro. Não foi isso aqui não. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Eu eliminei as arcas. Eu eliminei o tatu bola. Obrigada, obrigada. O cara lá em cima, saco? Ai, desse cara pro cara! Matei! Eu não tento a sua geração. Matei o Dragon Ball, tatu cura. Matei, matei, matei. Olha o tatu bola aqui, dona... Ah, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, trem. Ei, trem. Ei, trem. Ah, tu falho, ah, tu falho. Ó, tu falho. Ó, tu matei. O que você perdeu é que eu tô matando todo mundo aqui. Ei, pelo menos uma vez, né? Então a gente tem só que defender. Aqui, ó, o cara tá costa aqui, ó. Nossa, tá com bola, mano. Ah, ele tá... Ah, não. Se eu matar ele, eu sou o melhor. Caiu? Morreu? O cara morreu. Morreu? Tá com bola, tá com bola, gente. Tá com bola. Ai, tem alguém curando o tatu bola. Ai, tem alguém curando o tatu bola. Nossa, tem umas bolas que vão explodir, eu acho, hein? E tem muita bola aqui. Nossa senhora. Tudo bem aí, coronel? Eu não desisto até a luta acabar. A carga chegou ao ponto de controle. Tá jogando? Pressione na chapa, mon regard. Cervar. Bióticos implantados. Ó, soltar com bola vem a perto de mim, mano. Nossa, olha a minha vida Nossa senhora Eu queria saber por que eu estou tão longe de vocês Eu estou nascendo ali e ficando sozinha Não é isso que vai me incomodar Esse Wrecking Ball que eu estou falando é outra bola? Wrecking Ball, foi o jogo disso Nossa, eu estou morta Ai, vi, calma Vamos de pé Grato, doutora Wrecking Ball Não, por isso eu estou falando é a segunda vez que eu jogo Não, não jogo mais nada em off, não dá tempo Não entendi Ah, se eu vou jogar em off Você não vai dar de volta Os inimigos estão recrutando Bióticos implantados Branco atirador Ah, mentira, mano Gente, nossa, eu fico jogando esse jogo Me dá vontade de jogar de sniper Coronel, você está aí? Meu Deus Quero saber se você está jogando Agora já era, agora já era Morreu, morreu, morreu Aê, boa Boa, boa, boa 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 Ai, perdi Olha onde tá aqui, ó, em cima Caradinha, ó Olhos abertos Eu não esqueço Campo online O que aconteceu, Coronel? O Pinho, ele não tá me respondendo aí no chat? Não, eu quero saber se ele tá aí, se ele saiu Ele não tá falando nada Olha, esse cara tá em cima aí, ó No negócio ali, ó Na direita, ele tá pegando a gente de cima Ele sai do retfalho e pega a gente Não vão se safar dessa Tão chamando isso de defesa? Não tem nada pegando o povo A carga Só, só, tô pegando agora Cadê um? Ah, que pena Caramba, olha a diferença daqui Eu fui a pessoa que mais mentira Mas alguém vai vir? Não né, peraí, peraí. E se a gente for nesse... Ai, estou partida sem querer. Estava ocupado? Oi, amor. Estou aqui, tá bom? Estava ocupado. Ah, tá bom. Oi. É pra eu sair? Ah, tá bom, tá bom. Não vou sair, não vou sair. Mas por quê? Ah, tá bom. Entendi, entendi. Nossa, você sai de tudo. Ah lá! Viajando para a Torre Lidiano. Você responde, coronel. Você está jogando. Agora a quinta vez já. A gente está jogando bem no personagem. Todo soldado precisa de uma causa. Só mais um dia de trabalho. Vocês não conseguem jogar com o tatu-bola, não? Bora começar. Tem que dar bastante trabalho, hein, para matar. Ele dá muito trabalho para matar, então a gente tem que dar trabalho para ele também. 5, 4, 3, 2, 1... Estou escutando. Estou escutando. Estou escutando, estou escutando. Eu perguntei se o senhor está jogando. Responda, soldado. Se o senhor não estiver jogando, o que o senhor está fazendo, soldado? É jogar o over, soldado. Ai, meu Deus, meu Deus. Ah, o cara tomou o campo bastante, então. Você vai jogar, soldado? Não é isso que vai me incomodar. 8 horas eu vou para o porte. Oi. Não sei. Cara, está baixinho a sua voz. Ai, o negócio veio atrás de mim. Não vou jogar. Não vou conseguir jogar o overwatch. Não vou jogar. Entendi. Mas está tudo bem, coronel? Está precisando de ajuda? Fala para a Ana que... Fala para a Ana que... Se ela ainda tiver com dor de barriga, eu não vou fazer pipoca doce, não. Soldado no Winner. Que era doce? Não, não é? O que? O negócio tem muito doce? Abate tudo. Ah! Tem muito mais doce. Vou jogar para ela se ele estava. Vai pegar o batalhão. Calma, respira. Morrer faz parte Dá rugas Fica bravo, dá rugas Envelhece rápido Ah, mas você joga part-nike Aonde diga? Ah, não Ah, eu acabei 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 Bora pro Fort Tem horas eu vou Rick Vou botar as novas pro Fort O Rick não joga over Porque segundo o King Joe ele não consegue fazer Não consegue né Aí não consegue fazer Autenticação Do telefone Parece Acho melhor esperar até amanhã e ninguém precisa saber sobre a dor de barriga da Ana Agora todo mundo já sabe Primeira rodada Aí Pontoação 1 a 0 Ó, quem for jogar forte Entra na fila aí Pontoação Entra de novo Eu acho que eu apaguei Tudo está indo como planejado Tô torcendo pra essa missão ser fácil Tô torcendo pra essa missão ser fácil Não façam isso ser mais difícil do que precisa ser Oi Oi 5 4 3 2 1 Tudo livre Todas as armas com build Aí matando Vocês querem briga então, vocês querem treta é isso? Ninguém vai ficar chorando depois né Ai Ai O objetivo está aqui. Ah, eu quero fazer Sky Base com quem sabe fazer Sky Base, né? Não entrar para ficar caindo, não morrendo, não sabendo fazer nem as caixas, aí não está. Como eu não sei, então eu não faço... Olha como ele pula esse perereco! Ah, é uma torreta lá, olha. Torreta. Estão ficando sobrecarregados. É muito divertido ganhar, né? Vou tentar o que fizemos em bom. Riki entrou na fila, Riki. Muito bem, garoto. Quantas partidas eu joguei? Riki entrou na fila. Riki entrou no ferro, no ferro. Ai, morri. Nossa, ele está morto. Aí, garoto. Tomamos, tomamos. O ladrão é nosso. Correta. Correta. Ah, veio um tosse, Vicente. Imagina se o jogo desse que os inimigos envolverem, por aproximação, que nem o... que o inimigo está morrendo. Ahn? O que é que está morrendo? Não. 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 Será que é isso que vai me incomodar. Torre lowest aqui! Coloca ai minha guia! Meu Deus do... Gente, eu botei a... coloquei a cara ali. Botei. Eu botei a cara ali. Coloquei a cara ali que eu me dei. Sim, está na minha guerra. Então, vocês querem treta, então, no Fortnite? Foi só um barco, então, vamos lá. Querem treta, então. Vocês querem treta, então. Vocês querem treta, valendo tudo, então. Então, assim vai ser. Com o build, valendo tudo. Henrique, tá preparado? Calma aí, já já. Você não gosta que estralhe o dedo? Nossa, ele não pode mesmo ficar estralhando o dedo. Você tem agonia? Para, gente. Eu tenho agonia. Torre inimiga, eu não vou sair do objetivo. Torre inimiga aqui. Agora você é meu. Torre inimiga, off-life. Sempre precedem a vitória. Guardada 2, pedido. Assegurando a área. Perdemos? Pupou? 1 a 1. 1 a 1! Não, peraí. Roubado, né? Calma. Vamos ganhar essa, vai. Passar um batomzinho, que agora vai dar certo. O estado mental é um sinal de um guerreiro experiente. Não a técnica. Você chama Gabriel? Gabriel? 3, 2, 1, rodada 3, capulho objetivo. Agora vai ser Gabriel. Gabe, 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 Gabe. Não é hora de discursos. Apenas façam o trabalho. Para, Gabe, para, Gabe. Corre, fica adiante. Cura biótica, pronta para usar. Custa, custa, custa. Alô? Alô? Recuperar. Custa, custa, custa. Nossa, consegui. Cura preparada. Tira. Nossa, eu joguei muito agora. Você é doido. Mentira. Que isso, Jogos. Também sou, também sou, também sou. Nossa, igualzinho Gears of War, cara, esse aqui. Tem um modo que tem que capturar de 5 minutos. Nossa, 5 abatos. E cima, aqui, ó. Ah, moleque, ele tava um tiro. Dois, na verdade. Mas a gente tem chance ainda? A gente tem chance, não? Tem, tem, tem. Aqui ou tem? Cuidado que esses caras estão pegando fotos. Ó, aquele robô lá atrás, ó. Nossa, quase que eu morro aqui. Precisa de vida, precisa de vida. Ah, eu vou botar pra sua. Vou bater pra sua. Nossa, que azia. Vou bater poder. Ó, eu abri o Tik Tok. Vou abrir a personalizada pra todo mundo jogar, hein? Estão preparados? Reposicionando. Ah, eu não segui no Tik Tok ainda. Vou seguir. Outra coisa. Eu sigo. Entra depois no Tik Tok aí, você me manda. Calcação. Meu Deus. Campo online. Nossa, cuidado, esse jogo é muito lindo, cara. Eu acho que o grafito é muito lindo. Tá morto, tá morto, tá morto. Batei, batei, batei. Nossa, minha vida tá demorando pra renascer, precisa de vida. Olha aqui, eu tô morta. Olha aqui, olha aqui. Oh my god. Deixa eu virar a câmera. Foi só um arranhão, vamos lá. Tempo isto. Não vai sozinho não, não vai sozinho não. Não vai sozinho não. Tudo bom, King Had. Ó, tô indo pro Fortnite agora. Jogada da partida. Ó, o Shark jogador da partida. Jogada da partida. Ai, que meu jogo bem, meu Deus. Bora lá? Fortnite, galerinha. Perdão, meu irmão, meu irmão trocou meu nick, tá diferente. É, obrigada pelas curtidinhas, turma. Bora jogar um Fortnite. Bora jogar uma personalizada. A galerinha tá aqui na Twitch já. Gê, 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 Suera. Parabéns. Eu destaque na última partida do Overwatch. Demais, demais. Deixa eu mudar o título aqui. Ele muda a categoria de... Mais um tempo, né? Mudou? Tá entrando, tá entrando. Galerinha que tá lá, Twitch. Exclamação join pra entrar na filhinha. Mas a gente vai fazer a personalizada agora, beleza? Galerinha. É tu que eu não tô seguindo? Pronto, já tô seguindo tu. Bora compartilhar a livezinha do TikTok pra galerinha vir jogar o personalizada com a gente. Nossa, era. Sem querer eu tirei você da fila. Você entra de novo? Exclamação join. Entra de novo na fila. Fala, Biel. Ó, vou fazer a persô. Fica esperto aí na chavezinha que eu vou passar, tá bom? E a chave aí pra Twitch eu vou deixar fixada, tá bom? Coronel, entra aí no TikTok, compartilha a live aí, por favor. King John também. Nossa, tem que trocar esse aqui, calma aí. Vou jogar a G. Deixa me ver, deixa me ver. Olha, ganhou outro estilo dela. Ai, calma aí. Aí. Olha lá, lembra o Coisa Primal. Ai, é uma graça essa skinzinha, né? Gente, será que eu já posso comprar V-Bucks? Deixa eu ver. Porque hoje de manhã, na live da manhã, eu não consegui não. Pera aí que eu vou mexer aqui. Bora, bora, persôzinha. Tá valendo tudo, vai ser... Vamos fazer uma com build, depois sem build. Ah, agora eu posso comprar V-Bucks. Vamos comprar depois, né? Estamos precisando, né, turma? Nível 179, falta pouco pro 200. Vai chegar, vai chegar. Você vai de Gwyn ou Hera? Tá bom. Então, agora vai ser com build, ok? Solozinho. Atenção à chavezinha, turminha. Mas antes de pegar a chave, presta atenção. Presta atenção. Antes de pegar a chave, deixa eu colocar, porque senão buga pra mim aqui, tá? Colocar a chavinha é bem fácil aqui pra todo mundo jogar. Ó, caiu, matou, tá? É valendo tudo, viu? Viu o Rick, viu o Gi, viu o Coronel, viu o Hera? Viu o sorvete? Bora, bora. Agora eu viro de novo. Coronel, coloca aí, ô King John, coloca aí no chat da Twitter, do TikTok, que a chave é Tatu. T-A-T-U, solo com build. Tatu. Caiu, matou. Tá bom, Shark. Amanhã você joga, meu bem. Amanhã tem livezinho. Amanhã é sexta, né, gente? T-A-T-U. Bora, King Raid. Chave Tatu, personalizada, solo. Caiu, eliminou. É sobre isso. Ficou legal essa ideia da letra, né, Coronel? Ficou legal essa ideia da letra, né, Coronel? Gostei também. Pode vir, pode vir, turminha. Tá de coroa? Na personalizada não perde coroa, relaxa. T-A-T-U, turminha da Twitch. É T-A-T-U. Solo com build. Bora, bora, bora. Bora. Tá fixado aí no chat, né? Vale tudo. Caiu, matou. Todas as armas. Aqui a galerinha da Twitch tá braba hoje. Eles querem ir valendo tudo, tá bom? Vamos valer tudo. A gente sempre faz com regras. Fala, Douglas. Olha quem chegou. Bora, Douglas. Ó, personalizada, solo, com build. Vale tudo. Caiu, matou. Vamos fazer aí. A gente vai fazer sem build depois. A gente faz uma com build e uma sem build, entendeu? O que que é, Rick? Não foi você que deu a ideia de que? Perico. Como é que é a sua nick mesmo, meu colega? Vamos, Joãozinho, jogar? Bora. A ideia dessa pessoa não foi a sua, Rick. Não, foi a Gi, o Hera e o Shark que ficou falando. Ai, vamos valendo tudo, vamos valendo tudo. Eu falei, vamos, vamos valendo tudo. Fala, Lucas Trehard. Tudo bom? É jogar com build, tá? Ô, Douglas. Depois a gente faz sem build. Sou a jogadora de futebol. Ó, o King Reyes é a jogadora de futebol. Você não sabia que não perde a corona personalizada? Agora você tá sabendo. Eu sou o Douglas. Você não é Douglas. Meu Deus do céu. Bora, turminha. Bora, bora, bora. Compartilha a live aí, galerinha do Tamo Tik Tok. Cadê meus coraçãozinhos? Ah, não, gente. Eu quero coraçãozinho. Eu abro o Tik Tok e eu quero coraçãozinho. Oh, my God. O Rick tá com... O Rick tá com... Como é que chama o Rick? All Might. Tá com All Might. Tudo bem, Lucas? E aí, você foi lá na consulta? Deu tudo certo? Gente, daqui quatro meses eu vou fazer um ano de live na Twitch. E se tudo der certo, se Deus quiser, teremos uma grande surpresa pras lives. Quatro meses, em abril, galera. Gi, você entrou? Entrou, Rick? Todo mundo que tá aí entrou? Posso começar? Abriu esse aniversário, Gi? É com build, é com build. Essa é com build. Depois a gente faz 100. Pode, Joãozinho. Gente, caiu, eliminou. Vale todas as armas, ok? Ah, obrigada. Olha, já batemos um caro de like. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Bora então, ó. Nossa senhora, essa partida vai ser muito louca. Muito louca. Caiu, matou. Fala, Cis, ô, Pemace. Tô chegando. Cis, a próxima é sem build. Espera eu, ah... Ah, já apertei. Desculpa. Desculpa. Ó, quem tá no TikTok, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês querem que a câmera fique virada pra cá ou pra televisão? Vocês querem dar gosto em mim, né? Vocês querem dar gosto em Navan, né? Pra TV, Davi? É mesmo? Então, sentou na partida? É porque caiu, matou, né? Como eu vou jogar? Ah, aí eles querem cair e já me eliminar. A surpresa pra um ano de Twitch será um PC game. Cadê suas lives, Cis? É o que a gente quer saber. Pra você que não tem ghost, Ivan. Tá bom, eu vou virar. A câmera. Espera aí, deixa eu cair primeiro. Daqui a pouco eu viro a câmera. Ó, galera que tá na Twitch, façam-me o favor, hein? Ai, meu Deus, que medo. Ah, gente, tá bom, vai. É pra brincar só, né? Eu não vou levar a sério, não, tá bom? Eu sou de boa com isso. Mas posso falar uma coisa? Tem uma pessoinha que tá nessa partida aqui que é pro play, tá? Eu, se fosse vocês, mirava nele, tá? Olha o meu Among Us andando. Ó, os pezinhos, que bonitinhos, nas costas. Fofo, né? Eita, não posso falar. Já convidei aqui, já. Já passei a chave também. Fala, Yuri. Tudo bom? Estamos aqui. Acabei de começar a partida personalizada. Essa é com build, tá? Tá valendo tudo. Vale cair, já eliminar. Vale pegar todas as armas. Mas, geralmente, eu jogo com regras, né? Mas, agora, a galerinha aqui da Twitch tá querendo brincar assim? Então, vamos brincar assim, então. Aí, a próxima partida vai ser sem build. Se quiser participar, eu tô passando a chave aí pro chat mesmo. Na Twitch e na... No TikTok. Detesto martelo, gente. Não sei jogar de martelo. Mas, but. Pegar, né? Ah, é o C. Paiaço. O Cis. Bora, Cis, compartilhar essa live aí. Vamos? Manda pros amigos. Pras amigas. Ô, gente. Não falaram que ia... Não falaram que ia tirar o martelo, coronel? O Cis. Acostumei seu nome de Yuri. Posso falar? Vou pegar o martelo só pra rotacionar. Meu Deus, Cis. Obrigada pelos beats. Garoto. O nome dele é Rick. Mata ele. Ele tá com... Como é que chama o personagem que o Rick tá jogando? Pra eu falar aqui pra galera que tá no TikTok? Como é que é o nome, ô King? Ô, Cis. Valeu, garoto. Vai pra Twitch, Lucas? Pode vir. Ó, a galerinha que tá no TikTok, está jogando, que está na partida, compartilha a live pra poder a gente jogar mais partidas personalizadas, ok? Quero fazer algumas pra vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Durante a reunião com a Epic, expliquei que aqui no QG gostamos muito de jogar com o martelo. Aí eles prorrogaram a retirada do jogo. Obrigada, coronel. Então não vão tirar. Que bom. Aê, Lucas Tryhard! Veio mesmo. Vai entrar na partida, Lucas? Na próxima, por isso? A próxima é... Sem build. Desse jeitinho. Caiu, matou. Tô na Praça da Bigorna. Alguém quer vir aqui me encarar? Vamos chegar a costas, tá? Mentira, não quero que ninguém venha aqui, não. Tô brincando, gente. Tô brincando. Brincadeirinha. Ô, general, fala pra eles deixarem pra Epic deixar os V-Bucks mais barato. Ó, o King Gideon, em tempos de... Onde tudo tá caro. Sugiro você valorizar o seu passe, tá? Porque se você for não acompanhar... O capital, você toma prejuízo mesmo. Entendeu? Ai, que bonitinho. Pela primeira vez, ninguém veio da Ghost. Vocês são fofos. Muito fofos. Estão deixando eu brincar. Tô feliz. Por que que você tá na mira? Ô, meu filho. Corre, se esconda. Tudo é caro. Então, aí você valoriza o seu passe e você começa a... Como eu posso dizer? Sofrer menos com os valores das coisas. A gente precisa fazer o mercado girar, né? Então... Tipo assim, se você cobra pro seu serviço um determinado valor e fica mantendo esse valor, mesmo com tudo... Inflação, tudo ficando caro, você só vai ter prejuízo. Entendeu? Logo eu. Ô, King Haze. Ô, King Haze. Qual que é o teu nome na época? Você já me adicionou? Pra gente jogar junto casual? O meu nick é SKM Van, tá? Exatamente. E ô, King John, eu demorei pra me dar conta sobre isso, viu? Ai, caramba. Eu demorei pra me dar conta de que eu precisava valorizar o meu horário, a minha hora, né? Ai. É, gente. A Van sabia jogar muito bem de coisa. Tem, tem o King Haze. Ele está no Tik Tok. Você tem Switch ou King Haze? Eu fico impressionada. Como você... Como vocês digitam na live e independente se é no Tik Tok ou na Switch e ainda estão jogando? 20 mil. Adoro fazer essas manobras. Eu também não entendo. Obrigada, Nicholas. Obrigada, Coronel. pelo presentinho. Ai, que obrigada, Nicholas Uzumaki. Obrigada, querido. Valeu, valeu. Ah, obrigada pela rosa. Só falta tocar flauta. Ah, eu vou te contar, viu? Alguém passou aqui. Ih, alguém veio. Ah! Quem que veio atrás de mim? No laboratório? Não pode. Mentira, pode sim. É que eu tenho medo. Eu saio correndo. Ô, louco, coleguinha. Por que você veio atrás da Van? A Van está aqui tão preparada. Vai atrás dos outros lá, que estão cheios de arma. Fala, Nicholas. Tudo ótimo. Como é que você está? Você já me adicionou aí, Nicholas Uzumaki? A gente vai jogar juntos. Estou fazendo personalizada. Agora é com build. Depois é com build. Opa, agora é com build. Depois é sem build. Caiu, matou. Caiu, matou. É sobre isso. Fala, Mika Bosch. Boa noite. Gente, nem parece que é oito horas, né? Estava jogando Overwatch agora há pouco. Aí eu falei, agora vamos jogar um pouquinho até as nove, né? Nove horas tem lojinha. Galerinha, ó. O meu código de apoiador é SkyMVan. Se vocês puderem me apoiar, eu agradeço. Van, mudança de plano. Fui requisitado pela primeira dama. Tá bom, osseis. A gente joga outro momento. Obrigada por ter passado aqui, viu, no Twitch. E no TikTok também. Valeu, valeu. Obrigada pelas curtidas aí no Chex. Saudades. Saudades. Opa! Caramba, errei todos os tiros. Eu não consigo jogar com essa aqui. Eu gosto com o rifle, Scar. Eu gosto do rifle AE. Rifle AE eu prefiro. Aqui, ó. Até porque o rifle AE, ele dá 48 de dano. Dá 48 de dano. Vamos ver se tá bom. Ai, caramba! Eita! 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 Volta aqui, volta aqui! Volta aqui! Ah! Ô, louco, tio. Fica tranquilo, viu? Que a sua coroa tá bem segura comigo. Quem que foi que eu matei? Fica bravo não. Foi pura sorte, tá? A van não sabe jogar. Salve, Natan! Natan, let's go! Você tava no TikTok, Natan? Você é da Twitch mesmo. Tô perguntando que eu tô fazendo live lá no Chex. Essa dose aqui, meu filho. Meu filho, meu filho! Vem, mas vem. Era você? Era você, King Rages? Ô, meu queridinho. Tenho certeza que na próxima sem build ali, você vai me eliminar. Tenho certeza. Mas se eu tiver a chance, vou tentar me defender, tá bom? Bota exclamação salve aí, Natan! Tem uns comandos novos aí na Twitch. Coloca exclamação comandos que você vai ver. Ai, lobo! O negócio é o seguinte. Você quer uma dica? Quando você estiver jogando com a 12, você não mira. Você só atira. Se você ficar assim com o dedão mirando, você perde muito tempo. Aprendi com meus amigos pra play. Quem é sorvete? O sorvete! Estão querendo saber quem é sorvete. Aí, ó. Salve! Exclamação salve! Seja bem-vindo, Lucas Freyhard. É o QG da SKM Van. Fala, Bruno! Ô, Bruno. Cola aí. Faz tempo que a gente não joga. É personalizada com build, mas depois é sem build. Quer? Tá valendo tudo? Caiu, matou. Eu tô vendo que deve ter gente escondida. Não sei se fica escondida, hein, gente. Vem pro fight. Estão perguntando de você no TikTok aqui. Eu acho que é o King, né? King Hates. King Hates tá falando. Quem é sorvete? É que eu tô falando com a galerinha que tá na Twitch. No meu canal lá da Twitch, entendeu? Aí eu falo com a galerinha lá e falo com a galerinha que tá no TikTok. Ah, claro! Claro que eu tinha que dar uma dessa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, que legal. Tô sem vida. Quantos faltam? Vamos, meu fone quebrou. Não acredito. Sorvete gelado. Era cagado. Sorvete te matou, Rick? Assim, por acaso? Quantos faltam, gente? Nossa, quanto baú aqui. Olha isso. Eu vou deixar isso aqui. Vou jogar com arco pra vocês verem como eu jogo bem de arco. Minato. Minato, obrigado por seguir. Ficou com 10 de vida, Rick. O sorvetinho. A próxima partida é personalizada sem build, hein? Quero ver quem vai participar. Quero ver quem tem coragem. Porque nessa partida, persou. Tá valendo tudo. Caiu, matou. Sem regras. Pega tudo que tiver no mapa. Opa, que eu avistei aqui. Sujeito. Onde não? É bot? Ai, meu Deus. Não rush em mim, não. Faz comigo, não. Ai, meu coração. Vem de 12. Vem de 12. Eu não sei se tem só eu e ele. Acho que não, né? Tá bom, King. Se cuida. Ah, era. É você. Aqui, ó. Tem costas. Ah, não. É bot. Não era. Eu acho que ela era. Ou é o sorvete. Ah, e o bot. Ah, é o bot. Ah, é o bot. Ah, cadê o outro, cara? Eu botei ele pra ver se faltava só eu e eu era, mas eu acho que não, hein? Ali, ó, pegando o drop. Opa, tá dando dano? Ah, tá dando dano? Ah, cara. Então, ela é ali. Certo. Ah, Deus também. Ah, Deus também. Ah, Deus também. Bote que vai dar problema Dá pra lá Tem um cara ali, ó Aqui, ó Ah, você tá de bazuca, seu danado Ai, ele quer estourar nós, essa bazuca Dança, dança Olha a Gi lidando É a Gi? Ai, não Agora fiquei com medo Nossa, olha a Gi Ai, vou morrer Ah Giovana, você me passou com o cu Oh my gosh Gi era Calma aí Gi E sorvete E era Gi sorvete Ah, joguei mal, joguei mal Tudo bem, gente, tudo bem Sem crise, sem crise Não problema Eu sabia que era o era com essa Com essa skin Eu sabia Sorvete Gi Gi E era Olha o era Nossa, Gi Nossa, Luciana O era levou a Gi Era e sorvetinho E o era Tá com a Com a bote Eita 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 É o que eu tinha que ir com o martelo? Nossa Estourou Calma, respira 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 Alá, Rick As próximas lutas Seu leão Van e Rick E ele tem 99% de chance de ganhar GG Pegou o raio Daí deu Muito bom, muito bom Personalizada Sem build agora Fechou? Parabéns, Erinha Tu acaba de ganhar Tu acaba de ganhar 1 milhão Mentira De abraços e beijos Ai, não acredito que a Gi me bazucou Não acredito Quatro que você fez? Garotinho Jogou muito Bora Vou passar a chavezinha Só troca o modo aí, galera Coloca sem build Será que a gente consegue usar a mesma chave? Deixa eu ver Se ninguém colocou start primeiro que eu Aí Usa a mesma chave, beleza? Tatu T-A-T-U Caiu Eliminou Só que agora é sem build Boa sorte Boa sorte Deixa eu pegar meu passo de batalha aqui Que eu acho que eu tô com estrelinha Ah, tô nada Ai, que bonitinho esse aqui Ah, gente, não tô Solozinho Ô Ô, era Duplinha não vai dar hoje Querido Só solo mesmo Pra gente fazer outros modos A gente precisa ter mais gente Entendeu? Senão vai cair no mapa todo Três duplas É muito pouco Por isso que eu falo pra vocês Quando vocês estão na live Compartilha Chama a galerinha Coronel pediu esse aqui, ó Ontem Ganhou esse aqui, gente Esse pacote ontem Não parece o... Me lembra Aqueles... Aqueles personagens antigos Do... Chaspion Tanananana Fala, ninja Oi Quer jogar, ninja É... Personalizada solo Sem build Se você quiser jogar Bota aí Solo sem build Exclamação Tatu T-A T-U GG Let's go Matei 4 Ganhei Podia ter matado 5 Só que não atirei na avança Olha esse era Olha isso, Rick Uau Então vamos ver então, Erinha Sem Me telar, hein Sem me telar Bora, King Reis É a mesma chave, tá bom Pode colocar aí Cadê o ninja Chegou? Bora, bora É... Não tem regra Caiu Matou, tá bom Ou era Quase morreu pro Rick Essa senhora, hein Entrou, deixa eu ver A chave é Tatu T-A-T-U Tem a skin de Karate Reis Ó, Reis Faz favor, hein Não venha atrás de mim Tá bom? Fala ninja Aceita o convite Não, não precisa aceitar agora Meu bem É personalizada, é só você colocar a chave A chave é Tatu T-A-T-U Caiu, matou, Lucas, trai hard Só não pode vir atrás de mim, tá bom? Porque eu sou café com leite Ô ninja, você não sabe colocar chave, meu querido? Você precisa então de uma aulinha ali no Discord Rapidinho, a gente tem uma aba lá que ensina Colocar chave, colocar código de apoiador Enfim, tenta entrar lá no Discord que tem uma aba lá Mas assim, é só você ir no modo solo Apertar o RT se você for... LT, né? LT se você for... Console Quem matar a van vai se ver comigo Aí o Hera já mandou Fala Brian Bora jogar Brian Ó, é personalizada, solo, sem build Vamos? É vale tudo Tipo, caiu, matou Oh my gosh Ó a minha preocupação aqui, ó Tudo minúsculo, ninja Tudo minúsculo Posso entrar? Claro Não precisa entrar no meu grupo É só vocês colocarem a chave na personalizada A Gi bazucou a van Ela não sabe o risco que ela tá correndo Ser bazucada também Deixa ela comigo Obrigada por estar seguindo, Brian Você não sabe colocar... Você não sabe colocar chave? Quando você escolhe aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Quando você vai lá e escolhe solo Aí você tem que apertar o... Não sei se você é controle Aí você aperta esse botão aqui, ó Atrás Aí ele vai aparecer uma caixinha Bem aqui no meio da tela Aí você escreve Tatu T-A-T-U O Rick vai mandar para o lobby Agir na próxima personalizada E... E... Qual que é o comando mesmo? Esse comando de mandar para o lobby? F, né? Deixa eu ver quem que eu vou mandar nessa personalizada A van vai mandar o quê? Potato Quem que é esse? Meu Deus Ô Ninja Vê se a sua região de pareamento é Brasil Precisa estar Brasil Aqui, ó Na configuração Vai aqui, ó Região Brasil Se não tiver Brasil Não vai entrar, tá bom? São três coisas Tem que estar Brasil Isso Aperta L2 Aí você põe a chave Escreve É o quê? King Hades Batata em inglês Quem que é batata? Ah, o potato É, o potato é batata em inglês Ó o Nathan Let's go Nathan, você entrou na partida? Ô gente Essa partida Perso é vale tudo, tá? É tattoo T-A-T-U É a chave Coronel Coloca aí, ó Coronel Coloca a chave Fixa ela aí Quando for as personalizadas Você deixa fixada Cada partida Você deixa a A chave personalizada Fixada Senão a galerinha Vai ficar perguntando No chat toda hora, entendeu? Aí eles olham aí Já vê Você tá na partida Ô Lucas Trejard Vale tudo Vale tudo Eu já coloquei Brasil e tattoo Lá no personagem Não vai Vai o que tem que fazer Você já deu pronto Agora você dá pronto E espera eu iniciar a partida Perso, no build Vale tudo Chave e tattoo Obrigada, Gi A minha aspirante É moderadora Será, Gi? Aceita Isso Aceita E volta pro seu lobby aí Que aí eu vou dar pronto aqui Tá bom? Deixa eu ver Fala, Mirzo Bauru Você entrou na partida também? Vamos brincar? Agora deu bom, hein? Será que o Ninja entrou? Ô Ninja Fala pra mim se tá aparecendo aqui Esperando iniciar a partida Foi, Brian O Brian entrou O Era vai mandar o Lucas Trejard Pro lobby Ou seja Vai eliminar o Lucas Trejard Será? Vai dar uma briga boa, hein? Ô Vã, não tô no PC Foi mal De boa De boa, Sorvetinho Eu tô chamando o Coronel Pra ver ele ficar atento No chat aí Mas eu não sei Se ele tá ocupado com outra coisa E o King John saiu também Então eu tô sem moderador Ai, meu Deus Que legal Posso começar, galerinha? Bora lá Quem não conseguir entrar A gente ensina na próxima Tá bom? Já fui Olha a minha mensagem Pera aí, ô Pera aí, Lucas O meu primo pode participar? Pode Quando for personalizada aberta Ah, o sorvetinho tá? Tá bom Quando for personalizada aberta Podem convidar todo mundo, gente Não precisa necessariamente Tá adicionado na minha Na minha lista, não Entrou? Agora vamos lá GG Pode Pode ser sem build, sim Pra mim tanto faz Na verdade A gente joga com build Sem build Tchau Você Você Mas Me É Espera aí Obrigada pelo follow aí, ô picutim Socorro, rota de coroa Brian, relaxa Sua coroa não vai perder Não vai, não vai É personalizada Tá tudo de boa Coronel, mandei um discórdia aí pra você Se você puder ver Eu não, Brian Você vai me matar? Você quer que eu caia em praça pra você me matar ou você vai me proteger? Nossa, você quer caindo no meio, Brian Aqui a gente não joga assim não A gente joga nas belas beiradas Não cai Qual que é o seu drop? Ah, era, me poupe, né Meu drop, tá com seu nome ali? Ó, tá escrito Praça da Bigorna Não tá escrito Praça do Era Granja do Era Fusão do Era Tô zoando, Erinha, meu lindo Você vai me proteger? Então tá bom Olha, se cair vai de base Olha, ele me ameaçou, gente Ô Brian, me ajuda, me protege Gente, vocês precisam me proteger Vocês são meus seguidores Vocês são meus pandinhas Vocês têm que me proteger Ih, o Picutinho já foi de F Quem levou o Picutinho? O Picuto Lucas Trehard Ih, Picuto Você foi cair justo na... Nossa Senhora Relaxa, Picutinho Você vai jogar de novo Relaxa Tô indo aí Não, não vem não, Brian Você vai vir pra me matar, Brian? O Brian tá no TikTok Ela não vai me matar Tô brincando Eu vou te salvar Ah tá, entendi Ah não Cai com alguém aqui Ai, morri? Ai, morri? Ai, que medo Ai, não matou não Não matou não Não matou não Ai, não matou não Ai, é meu anjo De protetor Oh my gosh Ai, que medo Que dá Quando vocês vêm Pra perto de mim Fala Jedi Oi Boa noite Cara A gente tá jogando personalizada Agora é Vale tudo Caiu, matou Pega tudo que você tiver Vai pra cima Só comigo Que eu peço Pra galerinha Ter um pouquinho Só de paciência Entendeu? Entendeu? Quem que veio aqui me matar? Você matou quem? JP? Quem que tá aqui comigo? É a Gi? Ah, é o Joãozinho! Ah, obrigada, Joãozinho, você matou o sorvete. O sorvete era do bem. Cara, então vamos, vai. Estou com um protetor aqui. Espero que ele não... Olha lá, hein, protetor. Tô confiando em você, hein? Eu tô com a skin dele, tá? Não, mata eu. Ah, eu não gosto do martelo. Não sei jogar o martelo. Quer dizer, eu sei jogar, mas não... Tem alguém chegando. Quem chegar aqui, ele vai matar. Ele disse que vai me proteger. Aí ele tá fazendo o serviço dele. Van, confia nesse protetor, não? Eita, sorvete, jura? Ele vai esperar o momento certo pra eu eliminar? Ah, ele vai perder minha confiança. Ô, Jedi, coloca aí, ó. Exclamação, Nick. É, SKM Van. Sorvetinho, coloca aí, exclamação, Nick, pro Jedi me adicionar. A gente tá jogando personalizada, galerinha. Tá valendo tudo nessa pessoa, hein? Caiu, matou. Você vai pro PC? Não precisa, sorvetinho. Tá de boa. É só... É só colocar... É só responder aí os meninos novos que chegarem aí. Às vezes eles vêm do TikTok também. É só colocar aí pra eles, é... O Nick, essas coisas. Tá tranquilinho. Eu preciso que vocês me respondam aí no chat se vocês vão querer jogar mais pessoas. Se não, eu vou jogar casual. Aí eu vou chamando a galerinha. Quem que é o Ludigero? Ludigero. Quem é? Morreu, Nathan. GG. Ô, Nathan. Relaxa, a gente joga mais, pô. É só um jogo. Aqui a gente... Eu mato, morre. Personalizada. Vocês querem mais personalizada? Faço mais. Dá um pulinho lá no TikTok, lá, galerinha, que tá na Twitch. FKMVan no TikTok. E convida lá mais amigos pra vir, pra gente poder fazer. Quem sabe a gente bate aí um... Uma quantidade legal, dá pra fazer até um mini campeonato. Mas pra isso precisa ter mais gente. Eu adoro jogar de arco, sabe? But... Ah, você, o Ludigero. Vou te adicionar, calma aí. Meu Deus do céu, o Ludigero, o Ludigero. Aqui, te achei. Ih, bugou. Nathan, te aceitei também, Nathanzinho. Cláudia, te aceitei também, Cláudia. Pronto. Oi. A coroinha, obrigada. Ai, que bonitinho. Obrigada, obrigada. Ai, não me mata. Fala, coronel. O que aconteceu, coronel? Que eu ouvi você ligando... Galera, vamos pro fight daqui a pouco aí, porque senão vai começar a encher muita gente aqui, ó. Daí não vai dar certo. Olha os bot brigando. A gente... Será que a gente consegue fazer aquele mapa lá, coronel, que a gente fez ontem, da Sniper? Que cabe até 100 pessoas. E temos 3 vidas. Aquele mapa é muito legal. Dá pra fazer a personalizada dele. O seu é nascimento, Brian? Deixa eu ver aqui. Já mandou convite? Você manda convite e eu aceito, tá bom? Pode, Gabriel Siqueira. Todo mundo tá convidado a jogar. Hoje a live é aberta. Ontem que a live foi pros subs, entendeu? É uma vez por semana que eu faço live pros subs. Quem é inscrito do canal. Aí eu faço sorteio. Aí a gente faz campzinho. Pra quem é inscrito aí na Twitch. Mas hoje é a live aberta. Ô Ludger, eu só vou pedir pra você não ficar spamando com o convite, tá? Porque se a gente vai fazer personalizada, você não precisa entrar no meu grupo, entendeu? E pra jogar é exclamação join. Você entra numa filinha. Eu não sei se você já tá acostumado aqui na Twitch, mas é assim que funciona. Você entra numa fila e você espera a sua vez, entendeu? Obrigada pelas rosas, Coronel. Fala, Toy. Boa noite. Entendi, Coronel. Vocês entenderam, gente, o que o Coronel tá fazendo? Avisa, né, Coronel. Eu tô aqui chamando você, Coronel. Coloca o comando tal. Coronel, faz não sei o que. Porque você é meu moderador, né? Aí você tá lá fazendo treino de coisa, tal, não sei o que. E aí a gente tá aqui, né, gente? Cadê o Coronel, gente? Sumiu. Aí o King John tava com dor de cabeça. Saiu. Tá só o sorvetinho aí me ajudando. Tá. Gente, quantos faltam? O nome da próxima sala Jedi é a mesma. A gente faz solo sem build. Gente, olha que bonitinho. Qual o seu nome? O meu nome de verdade é Vanessa. Mas você pode me chamar de Van. V-A-N. Van. Eu prefiro. Van, joga manguês. Eu jogava manguês no celular. Eu sou sua fã, mas eu nunca mandei chat. Pode conversar comigo pelo chat. Pode me falar o que você gosta de jogar. Pode fazer algumas perguntas. Algumas. Eu morri pelo protetor da Van. Olha, então o Joãozinho tá se saindo um bom protetor. Acho que eu vou contratar ele em todas as lives. Se ele tá conseguindo me proteger. Isso é bom. Bão demais. Aí eu não fico com tanto medo de jogar personalizado com vocês. No Fortnite é SKM Van. Igualzinho tá aí no TikTok. S-K-M-V-A-N. Ô Jedi, pra ter mais ponto na minha live. Pra você ir lá na minha lojinha e trocar por skin, gesto. Você precisa assistir as lives. Entendeu? É só você assistir as lives. Eu faço lives todos os dias. Pega a programação lá no Discord. Aí olha o link do Discord aí. Já te acertei, nascimento. Daí a gente vai... Aí você vai farmando pontos aqui na live. Entendeu? Na Twitch. Já queria resgatar já, né, Danadinho? Assisti a live. Fala, Gi. Oi. Eu tô só passeando aqui pra poder ver se ninguém, né, me pega de surpresa. Você é criança? Entendi, meu bem. Então você tá no lugar certo, viu? Aqui todo mundo vai te tratar muito bem, com muito respeito. Mas você também tem que fazer a sua parte, ok? Nada de palavrões, nada de tratar mal os coleguinhas. Você será muito bem-vindo sempre. É que vocês ficam andando por uns lugares aí, gente, que eu vou te contar, viu? Ó, por Deus. Tem gente fazendo esteem com a skin da Health? Quem que tá? Não acredito que vocês não estão se garantindo no solo, galerinha. Ah, não. Que coisa feia. É muito feio fazer time quando tá jogando solo, galera. O solo é pra vocês treinarem, é pra vocês, né? Seu amigo tá vendo a minha live? Como é que é o nome do seu amigo? Morreu, Brian? Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Vou beber água, vou beber água. Oi aí, Tweet de Faria. Tudo bom? Boa noite. Galerinha, vai ter lojinha daqui a pouco. Bora atualizar o códigozinho. SKM Van na lojinha. Com o apoio do códigozinho, a Van consegue fazer muita coisa. Sorteios, campeonatos. Então, considera apoiar o códigozinho da Van lá na lojinha, tá bom? Toda semana, a galerinha que participa aqui das lives ganha alguma coisa. Porque a gente faz muitos campizinhos. Isso quando não me dá na louca aí. Que eu adoro a lojinha, né? Adoro as coisinhas que vêm. Tem uma coisa que eu acho que o Fortnite manda bem demais. É essa lojinha atualizada todos os dias. Porque às vezes tem coisas que a gente quer muito, né? Lá, né? O quê? Que nojo! O Hera já matou os dois. O que é isso, coronel? Que fofoca é essa aí? O general ouviu falar que o Gabriel Siqueira pediu ajuda para o Tweet Faria porque tinha sido eliminado na peixão pelo bote? As fofocas da minha live, elas são bem leves, galera. Não tem fofoca feia aqui, não. Tchau, meu bem. O nascimento, agora não dá, meu bem. Agora a gente vai jogar aqui a partida. Aí depois eu vejo se eu consigo jogar casualzinha com vocês. Mas, ó, se vocês estão aí no TikTok, tenta baixar a Twitch para vocês participarem das lives na Twitch que eu faço live lá todo dia. E todo dia eu jogo com a galerinha, todo dia. Opa, é o Hera que está aqui. Ai, Hera. Fiquei de ver quantos faltam e não vi. Você nem entrou ainda? Já estão falando de você aqui. Faltam três. Três, galera. Tem alguém nessa moita aqui, vê? Aqui, ó. Sabia, é o Rick. Ai, é o Rick. Ah. Meu Deus, quem matou? Ai, morri. Ah, bote. Não, Rick. Ah. Eu deixei, que fique bem claro, tá? O Rick me matou porque eu deixei. Fala, Danizinho. Pode jogar. Eu vou fazer mais uma pessoa, tá bom? É, personalizada solo sem build. Rick, Lucas, try hard. Nossa senhora. Justo os dois? Justo os dois. Esses dois se caçam em muitas partidas. Vocês não têm noção. Nascimento em JP. Não pode fazer... Nossa. O que que é isso? Você fez isso com essa Scar, Lucas? Cara, essa Scar, ela não funciona na minha mão. Parabéns. Lucas, try hard e era. Foram os dois que ganharam até agora a personalizada, né? Ô, sorvetinho. Marca o nome dos dois, por favor. Que estão ganhando a personalizada. Obrigada. O meu nick é SKMVan. Obrigada, Biel, pela rosinha. Mandou cinco rosas. Muito obrigada. Vamos jogar mais? Galerinha que tá no TikTok. Cadê meus likezinhos? E cadê o compartilhamento? TikTok, galera. Vai lá no TikTok. Me ajuda lá. Será que eu consigo a mesma chave? Deixa eu ver. Não dá pronto, não. Aêêêêê. A chave é TATU. T-A-T-U. Era, porque tu e a Van estavam... Eu encontrei com ele ali. Ó o Rick já fazendo complô. O Rick. Eu encontrei com ele ali, no finalzinho. Ele entrou no meu carro. Aí, na hora que a gente foi pra moita, aí eu vi o bote e falei, tem alguém na moita, entendeu? Ai, me ensina. Então, peraí, garoto, calma aí, gatinho, eu vou ensinar, peraí. Ô, gente, eu vou mudar a chave, eu vou ensinar pra quem não sabe, tá bom? Ó, você vem aqui, nessa parte aqui, você vai escolher o modo construção zero. Quando você escolher o modo construção zero, você aperta esse botão aqui. Olha o que vai aparecer, tchanam! Essa chavezinha, esse quadradinho aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Então, tem que aparecer isso. Aí, quando aparecer isso aqui, aí você vai apertar o A. Gente, quem tanto tá pedindo pra entrar? Nascimento, não vai entrar agora, meu bem, a gente vai jogar personalizada. Você pode parar de pedir pra entrar no meu grupo, por favor? Senão, eu não consigo ensinar aqui, ou eu vou ter que tirar você da minha lista de amigos. Voltando, aí você aperta o A, aí vai abrir tudo isso daqui, ó, o teclado. Quando abrir o teclado, você escreve. Aí, depois que você escrever, aí você vem e aperta aqui, ó. Ok. Aperta o A, no meu caso é controle, né? Aperta o A, depois eu aperto o X, que é aceitar. Ok? E aí, eu dou pronto. Quando eu dou pronto, você dá pronto, aí você tem que esperar. Porque quem começa a partida sou eu. Só que tem gente que já colocou, tá vendo? Não vai dar pra eu colocar, então eu vou ter que mudar a chave. Porque algum bonitinho aí, não sabe esperar. Vai, vamos fazer outra chave, de novo. Gente, é só esperar, né? Vocês são terríveis. Meu Deus! Formal, tudo bem, de boa. Ó, tá vendo? Agora você coloca a chave GALO. G-A-L-O. GALO. A chave é GALO. É a última pessoa, hein? D de hoje, né? Tem que fazer timinho, hein? É pra jogar sozinho. Boa sorte. Então, marcou o sorvetinho. Quem ganhou? O ERA. O... Vale tudo, vale tudo. Caiu. Caiu, matou. O ERA e o Lucas Ferrade, né? Se fosse a Gi, tem que proteger a VAM. Não a Gi, ou eu, ou o RIC. Hã? Eu e a Gi estavam protegendo a VAM. Nem sabia que ela tinha morrido. O Jedi, a chave é GALO. G-A-L-O. Não pode fazer time. Não precisa me proteger, tá bom? Cada um cai no seu drop. Faz o seu jogo, ok? E se divirta. A chave é GALO. Vocês podem pegar qualquer arma. Tenta não jogar de anônimo. Ok, ok? É personalizada aberta hoje. Amanhã vai ter livezinha de manhã? Vai, né? Deixa eu ver aqui o horário. Vai, gente. Tem de manhã? Deixa eu ver. Tchum. Ai, falta três minutos. Vamos esperar a lojinha? Será que vai bugar? Ah, eu quero ver a lojinha antes de começar a partida. Deixa eu ver aqui a programação. Pra ver a programação aí na Twitch, é só vocês irem lá no meu perfil e clicar em programação. Aí vocês vão ver todos os dias as lives, os jogos e o horário. Ó, amanhã é sexta-feira. Amanhã, testando mapas e casual, galera. Então, amanhã vai ser dia de jogar criativo, alguns mapas de criativo e casual comigo, tá? Esquadrão aqui. Eu vou começar a live seis horas e aí a gente vai até as oito, as nove. Porque depois eu vou jogar um jogo de terror. Que Deus me proteja. Não tá esperando... O quê? Não tá aparecendo esperando... Pera aí, não entendi. O ninja tá falando. Não tá aparecendo esperando a partida. Não tá aparecendo esperando a partida? Coloca de novo a chave. É sem build, tá bom? Eu fiz outra chave, Danizinho. Galo. G-A-L-O. O ninja, me adiciona pra que te ajudo. O ninja, adiciona o era aí, ó. O SKM era. O modo tá bugado? É só você mudar, Jedi. É só você colocar outro modo e voltar pra esse que dá certo. Isso, se adicionem aí que vai dar certo. Galerinha que ainda não faz o apoio na loja, o meu código é SKMVAN. Quando vocês puderem dar uma apoiadinha. Dá uma apoiadinha. Dá uma apoiadinha. Se não, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Ó o que vai acontecer com vocês, ó. É minúsculo, 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 minúsculo. Fala, website. Obrigada por compartilhar lá, vidinha. Ah, a lojinha atualizou. Ah, a lojinha atualizou. A lojinha atualizou. Lendas da luz da escuridão. Olha. Ai, peraí. Eu tenho que mostrar pro TikTok direita aqui, ó. Tem que virar. Essa é a lojinha de hoje, gente. Dia 5 de janeiro de 2023. Peraí, Toy, que eu já vejo. Eu vi que você colocou que não consegue. Talvez alguém possa ajudar o Toy aí, né? Rapaz agitado. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Ai, que bonitinho. Ai, que gracinha. Essa é a lojinha de hoje, turminha. Fala, Benote. Vamos jogar. É a última personalizada da noite. A chave é galo. E é solo sem build. Estamos vendo a lojinha. Eu estou lembrando a galerinha do meu código. com o SKM Van, pra ninguém esquecer. Quem sabe amanhã já dá pra rolar uma... Olha a visão! Não é essa picareta que a galera fala, que também é legal? É, né? Não é, gente? Fui de F, veio a visão. Mentira! Jura? Eita! Fala, Lu, que amassou você. Pode entrar. A chave é galo. G-A-L-O. Solo sem build. Vale tudo. Caiu, eliminou. A galera... Ó, eu estou fazendo essa personalizada porque a galerinha que pediu aí, viu? Porque normalmente a gente faz com... com regras. Só pode eliminar a partir da segunda tempestade e tal. É a galera aqui. Fala, Nick. Sim, sim. Seja bem-vindo. Estou lá na Twitch também, galerinha. Quem não me segue, ó, a Twitch é SKM Van. Sincelo. Bonita essa picareta também, hein? Olha... Ô, gente, será que é verdade? Picareta com golpe rápido. Será que... Será que é verdade esse negócio? Tipo assim, se você vai com essa picareta aqui e a gente faz uma personalizada valendo só a picareta, vocês acham que ela realmente... Vocês acham? A chave é Galo. Galo, G-A-L-O. Ô, Toy, já já você fala, mas não pode entrar agora, viu? Porque eu já coloquei a chave. Eu não sei se funcionar, não. Fico na dúvida. A gente vai ter que jogar pra poder ver. A visão é... É 800? Deixa eu ver. Eu queria a visão também. É 800. Eu não tenho essa visão. Eu também tenho uns itens que eu também queria. Esse também eu queria, ó. Eu vou recarregar meus V-Bugs. Mas esses daí eu vou deixar pra live de amanhã. Aí eu tento recarregar amanhã ou final de semana. O que mais que veio? Ah, vieram... Ai, gente, essa skin aqui desse doceiro aqui, eu tenho medo. Não joguem com esse aqui não, tá? Medo. Ai, olha que veio. Eu tenho. Eu faço coleção das ursas. Quando vem urso, eu fico doida. Acabou. Isso é a loja. Beleza? Bora jogar? Todo mundo já colocou aí? Vou estartar, então, tá? Pode começar? Boa sorte. Vale tudo. Última pessoa da noite. Ai, ai, ai. Ui, ui. Que medo. O que foi, Toy? O que foi? O que foi? O que eu perdi? O que você mandou aí? Fala de novo que eu te vejo. Vai. Por que você não consegue jogar? Explica pra nós. E aí E aí E aí Luquinha, acabei de beber água Fala Atlas, obrigada pelo follow Seja bem-vindo Quem que é Shaolin, matador de po... Meu Deus, é matador, né? Olha aí, Shaolin Você vai ter que trocar esse nick aí, meu bem Quem que não jogou comigo hoje? Eu joguei Overwatch, né? Quem não jogou comigo? Pra depois da personalizada jogar casualzinha Gente, vale tudo, mas calma lá, tá? Calma lá, calma lá O Lucas Trerrad jogou coronavírus? O canal não jogou O Van, um cara banido entrou Quem que é a Gi? Como é que a Gi sabe que um cara banido entrou? Apareceu o nome? Porque você tem uma função Atividade que você só consegue jogar com o seu videogame Com o seu videogame, mas com o PS4 e PS5 não dá pra jogar Porque aí você tem uma função Atividade que só você consegue jogar Com o seu videogame Mas com o PS4 e PS5 não dá pra jogar Vamos, olha o Discord Ai, coronel Gente, eu tô vendo mensagem Calma aí Que eu já vou Eu olhei Eu escrevi tudo errado Então respira, toy E escreve de novo Por favor Ai, coronel Rachei de rir O sorvete É... A galera escreve tudo errado Ai, não me mata Ainda não Calma aí Calma aí Calma aí Ai, menino Quem que é você? Não, tô de boa Tô de boa Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou vazar daí Sim Ô, toy E aí? Você escreveu errado Mas aí você vai escrever de novo Pra eu poder entender O que eu entendi Que você falou É que tem função no PS4 Que você não consegue jogar personalizada Foi isso que eu entendi É isso mesmo? Isso, stream element O meu código é de apoiador SKMVAM É isso aí Obrigada 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 Ah, eu acho que eu vou... Ah, eu queria visão agora Eu acho que a visão ia ficar... A picareta visão ia ficar tão bonita Com a minha skin de... Atilheira bruta Não ia? O que vocês acham? Obrigada Acho que eu vou fazer um outfit amanhã, galera Outfit de ano novo Tô querendo Mas aí o tema vai ser Ano novo Vida nova Dá uma ideia aí, galerinha Ano novo Qual seria o tema do outfit? Pra gente avaliar Porque você tem uma função ativada Que você só consegue jogar com o Xbox Mas com o PS4 e PS5 Mas com o PS4 e PS5 não consegue jogar Peraí Peraí O Toy Mas... Você tá dizendo pra mim Que você tem uma função Porque eu tô jogando com quem é Play 4, Play 5 e Xbox É você que não consegue jogar? Você que não consegue jogar Então por que você não desativa isso E arruma? Você sabe? Vocês estão vendo aí O que o Toy tá escrevendo, gente? Quem é Play 4, Play 5 aí? O Mirso Bauru foi de F Quem que levou o Mirso? O Bauru Eu? Eu tenho uma função Que bloqueia quem é Playstation? Não De jeito nenhum Será? Agora eu tô na dúvida Ô gente Quem que é Playstation Está na partida de personalizada Nesse exato momento? Por favor Fala no chat A gente precisa tirar Essa dúvida aqui agora Tô chorando Eu morri Jedi Não chora Jedi É um jogo É um joguinho Só Você vai jogar de novo Faria Você tá na partida? Você sabe explicar Faria O que o Toy Tá falando aí De Eu por exemplo Ter bloqueado Pra Playstation Jogar comigo Eu preciso saber Porque se de fato Né Acontecer Eu preciso aprender A mexer Pra não Pra poder Deixar todo mundo jogar Né Fala P.H.zinho Ô P.H.zinho É você? De novo? Como é que você tá Fih? Eita Ah, tem um bote ali Eu não jogo mais Esse jogo Ué, gente Ah, você tá dizendo Que você não joga Esse jogo Que é um jogo chato? Entendi Entendi Faz um todinho Então Aí depois você vai Mimir Descansar Ficar bravo Dá rugas Nossa, tem que sair daqui Conselhos da van Toma um todinho E vai dormir Fala Kigri Kigrik Eita Kigrik Fala Danizinho Boa noite Bem-vindos O que é isso? Crosspay 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 O que é isso? Ah, não acredito Que eu voltei pra cá Vem pra briga então Vem pra briga então Vem, vem Ah Meu Deus do céu Olha, justo pra quem Que eu fui morrer Anônimo Anônimo O Kigrik É Podemos jogar Você precisa fazer Algumas coisas Você precisa me adicionar Na Epic Aí você precisa Vem pra cá Pra gente poder Brincar, né? Peraí que eu perdi Mensagem aqui Luke amassou Vamos, vou falar direto Ok Não sou mais aquele Como antes Se puder me perdoar Ok, entendi Ô Luke Aqui A gente A gente entende Sabe? As situações Que acontecem Com todo mundo E a gente precisa Também Ensinar Eu acho que é o nosso dever Inclusive Como adultos Entendeu? E você sabe Que aqui é uma live De muito, muito Respeito Nunca vou permitir Que façam Ou falem Algo de mim E nem de ninguém Então pra isso A gente toma Algumas atitudes Que são Consideradas Às vezes Por vocês Como enérgicas Mas nada Mais é do que Uma educação Mesmo Porque se vocês Não aprenderem Como o rolê Funciona aqui Vocês vão continuar Errando Cometendo os mesmos erros E a gente tem um ditado Errar é humano Persistir no erro É burrice Né Te vinguei Tchau Toy Ninguém mata Minha van Esse era A minha van Ou era Ai coronel Então Luke Vamos conversar Aqui Tá O era Tá conversando Já bati Já Quatirica Nossa Sacanagem Eu sei Era Eu sei Eu sei O cara pegou É o Jaguatirica Jaguatirica O nome dele Meu Deus do céu Fala O meu nick É SKM van Sai da chuva Ai garotinho Quem é esse? Quando eu abro Personalizada Aparece uma galerinha nova É o Perico Ai perico Você viu Você morreu antes Rapidinho E agora você tá aí Eliminando todo mundo Olha o tweet de Faria Vamos ver Tem Joãozinho Tem sim Tem um de anônimo Né? É isso É sobre isso Tweet de Faria Tá ali Agita Viva Tchau Luquinha Boa noite Bom descanso Viu? Eu matei o anônimo E te vinguei Você matou Eu acho que quem tá De anônimo É o É o Luke É o Luke Tá aí O Luke amassou Não é? Eu vi que você ficou Mandando mensagem Ah tem outro anônimo Aqui ó O cachorrinho O dog Quem é esse dog Hein? Ah você é o King Legende Tá bom Vou te adicionar Meu bem King Legende Aqui te achei Tá bom? É Rick Vila Nova Seu nome é Rick? Não adianta Não adianta O seu nome é Rick? É? E você joga Fortnite desde quando? Nossa senhora Giovanna Você é a mió Meu Deus do céu Vocês viram isso? Vai pro TikTok Bora flipar A Gi é a The Best Forever É a nossa mascotinha maravilhosa Dois anos você joga? Eu jogo desde o capítulo 2 Temporada 5 Ô Anthony Você é o dog? Por que você fica de anônimo Anthony? Coloca seu nome Coloca seu nome Clipa isso Chat Clipa O sorvetinho Tá na partida Nossa Gi Que lindo O coronel Tá na partida Também Você joga outros jogos Ô King Nossa Quanto King Né? Você não percebeu? Agora Você percebeu O que a gente faria O que a gente faria O que a gente faria Mas por que Piri? Eu tô falando o nome dele certo? E o nome dela O nome dele é uma menção Ô Rick Cuidado O nome dele é uma menção Algo Algo inapropriado Olha Se for algo inapropriado Não pode Não pode Meu Deus Não vale Quem tá usando o meu nome Tá no TikTok Tá no TikTok Olha o cha... Ah lá, mano Quem que é esse? Chapeleiro Chapeleirinha Ô gente Onde vocês estavam? O que vocês comem? Onde vocês moram? A gente adora Receber galera nova Aqui, viu? Vocês vão sempre Ser bem-vindos Ó Vocês estão usando O nominho de vocês Eu acho lindo isso Porque daí é sinal De que vocês não tem Nada pra esconder E que vocês respeitem As nossas regras E a minha live Então Serão sempre bem-vindos Tá bom? Aproveita que estão Vocês estão na Twitch Aproveita e entra lá no Discord Se apresenta Lá no Discord Ó o Rick É o Chapeleirinha Ih, matou o Chapeleirinha O Rick Quase hein, Chapeleirinha O NTS Jedi A mulherzinha É minha namorada É mesmo? Entendi 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 Ô Anthony Você tá me seguindo Há sete meses Carinha E você ainda joga Minha personalizada É De anônimo? Ah é o Atlas O Atlas aparece De vez em quando Não é Atlas Desaparecer mais vezes Pô Faz outra Vã Tem várias pessoas Vamos Vamos fazer outra Tá bom? Tá bom Vamos fazer outra Você joga desde Segunda temporada Nossa Você é mais antigo É o Sorvete Faria Nossa Faria Ô Sorvete É Eu sei que eu já pedi Mas eu vou pedir de novo Marca o nome pra mim Quem tá ganhando As personalizadas de hoje Quem ganhou até agora Foi o Era O Lucas O Lucas Trai Hard E aí vamos ver Quem ganha essa agora Ah mas por que você quer saber Vã Surpresa Vou fazer Rick Vou fazer Vou fazer Então tira Então tira Antony Tira o Anônimo Joga com o seu Nossa Nossa Senhora O Atlas O Atlas levou O NTS Atlas O Atlas Não sei nem se Ele tá no meu Minha lista de amigo Deve tá né Não Eu só queria que você Eu tenho uma ânsia de querer entrar no meu grupo Mas você precisa aguardar Talvez próxima live Porque agora a gente vai fazer outra personalizada Pra todo mundo brincar Tá bom? Tudo bem? Você já tá adicionado na minha lista Relaxa Respira Ok? Será que eu consigo colocar a mesma chave? Deixa eu ver Ô Santolin Obrigado por estar seguindo Rox Lunes Tudo bom? Seja bem vindo Galerinha que tá no TikTok Tô em live lá na Twitch também É só colocar a chave aí Qual que é a chave, gente? É a Galo? É o Galo a chave agora? De novo? Eu era Porque Porque quero Não pode, Rick Não, eu preciso de mais um vencedor de solo Pode ser que depois eu faça a dupla Mas eu preciso de mais um Porque agora nós temos três Eu preciso de mais um Tá bom? Ó o Atlas aí É, né Atlas? Você fica só de zóio na minha live Pegou a chave e entrou Primeira interação no chat Conversa comigo, meu bem Vamos nos conhecer Conhece a galerinha Galerinha tão gente boa Seja bem vindo Gi, não respondi Vou ver aqui a sua mensagem Deixa eu ver aqui O sorvete mandou discord Tá bom, discord Ok Anotado O Luca O Luke O general Eu não acho justo Eu ter feito aquilo Tudo no passado Sem pedir desculpa Eu sinto falta de vocês Andei pensando E fiz muitas coisas ruins no passado Eu queria consertar tudo o que eu tinha feito Hum, entendi Muito bem Ô Gi, você manda de novo? Eu não vi o que você Veja o meu vídeo de agradecimento A SKM Van no tweet Na tweet não No youtube É galerinha A gente tem um canal no youtube Segue lá Vou fazer o depois, tá bom? Solo no build Chave galo É sobre isso Vale tudo Até que nessa partida Valendo tudo Vocês estão esperando Pra matar Vocês não tão caindo Já ruxando Né? Aonde você vai cair? Eu Jedi Não sei se eu falo ou não Posso resgatar meu prêmio hoje? Ô Gi, qual que é o seu prêmio, meu bem? O que eu tô te devendo, Gi? A Gi ganhou tanta coisa essa semana O Coronel presenteou ela O Rick presenteou ela O que mais? Ela ganhou o sorteio do Sub Você ganhou o sorteio do Sub Você ganhou o sorteio do Sub Não foi o Coronel? O Coronel ganhou 800 V-Bucks Ou 600 V-Bucks Ah não, o Coronel ganhou Outra coisa, é verdade Não, Gi É aquelas partidas que a gente tinha A chave é galo Galo G-A-L-O Sim, Coronel Eu confundi, eu confundi É que ontem ela ganhou O sorteio do Sub E você ganhou Aquele outro sorteio De 600 V-Bucks Porque nós Nós ganhamos Seis partidas seguidas Não foi? É, entendi Pode, Gi A hora que acabar a persoa Você já pede pra entrar Tá bom? Você resgata É, 800 V-Bucks? Eu tenho ainda? Vamos ver minha mensagem Antony Van, que símbolo é esse Do lado do seu nome? Coração 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 Coroinha É isso? Bora, galerinha Já entraram? A chave é galo G-A-L-O Solo sem build Temos três vencedores Falta mais um Temos capacity Temos 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 Do lado do teu nome tem um olho cinza com um traço no meio. Não, meu bem, é da minha skin. Anthony, é da minha skin. Aqui, ó. É da minha skin. Pode jogar, Olickzinho. É só colocar a chave, é Galo, G.A.L.O. Seja bem-vindo. Não joga de anônimo, joga com o seu nominho mesmo, tá? Ô, Pedrinho, se não tá indo é porque você deve ter colocado errado. Ah, é do nome dele no chat? Meu Deus, Ivan. Aqui no chat ele não falou. É porque você colocou o ícone apenas ouvindo. Você pode mudar isso aí no chat da Twitch. Você escolhe. O que você quer colocar, entendeu? A chave é Galo. G-A-L-O. Galo. G-A-L-O. Meu Deus, ô coleguinha. Você deve ter mandado uns 30 convites. Eu vou tirar você da minha lista de amigos. Aí você entra em outro momento, tá bom? Porque não pode ficar spamando assim, entendeu? Eu tô explicando pra você que a gente tá fazendo só por soo. A gente não vai jogar casual. Entendeu? Isso, King, Gricky. Assim. Galo. Não, é letra minúscula. Letra minúscula. É letra minúscula. É solo, sem build. É a última personalizada. Agora é a última personalizada, né, gente? Por favor. Tá bom, gente. Tá bom. Santolim. Santolim, você tava no TikTok? Bem-vindo aí na Twitch. Ô, gente. Coloca os comandos aí na Twitch. Pra você se interagir com a turma que tá no chat. O coronel, ele só quer tirar a meleca do nariz. Ah lá, o King Gideon, que nojo. Seja bem-vindo, viu, Santolim. É Santolim mesmo? Santo in. Santo. Santo. Pronto. Nós temos um santo na live. Por favor, galerinha. Respeita o santo. Fala, Frost. Bom dia, boa tarde, boa noite. SKM Frost. Seja bem-vindo. Eu vou fazer a última pessoa aqui, tá bom? Espera mais um pouquinho. Depende. Você tá chamando amigos pra vir pra minha live? Aí eu espero. Você tá falando pros seus amigos. Ó, a VAM tem um código de apoiador aqui. Que é muito legal. E que é só você clicar aqui e colocar SKM VAM. Que você apoia o código dela. E aí ela faz partidinhas valendo presentinhos. Vocês escolhem na loja. E aí eu presenteio. Ó o Frost. Eu quero voltar pra casa. Ah, Frost. Ô, Frost. Dá uns coraçãozinhos aí no TikTok, vai. Eu sei que você quer jogar, meu bem. É Santolim, moça. Santolim. Eu quero chamar de santo. Não pode, não. Tá bom, Santolim. Posso começar, galerinha? Escreve aí no chat. Go, go, go. Let it go. Go, go. Eu tô com saudade de jogar com QG. Ah, o Frost tá mandando um beijo pra todo mundo. Ele tá aqui no TikTok. Ô, Frost. Curte as suas férias, meu bem. Que daqui a pouco vai acabar. Go, go, go. Rick tá pronto. King tá pronto. Gi tá pronto. Santolim tá pronto. Tanto. Aí não, Vam. Ah, gente. O sorvete, ele só dá risada. Ô, sorvete. Ajuda eu. Ofoca do bem. O coronel andou falando por aí que o Nightbot... Ah, não. Nightbot não. Falta um amigo, ô, Piri. Ô, Piri. Ô, Piri. Ô, Piri. Por que esse nome, meu filho? É complicado. A gente fica achando que é um nome que não pode falar. Você vai voltar sábado? Olha, Frost. Frost. Ô, Vam. Me garanto com o build. É, era. Me aguarde. Fofoca do mal. Deixa eu ver com quem que eu sonhei essa noite. E deixa eu ver com quem que eu tive pesadelo também. Exclamação sonhei... Não, é sonhar. Meu Deus do céu, Vam. Nossa, Vam tá alerda, viu? Sonhar. Exclamação sonhar. Exclamação pesadelo. Fala, Regamer. Oi, boa noite. Posso ir, gente? Entraram 17. Tá ótimo. Vamos? Cadê o Piri aqui? Piri. Por que colocar o nome assim? É isso, Vam. É isso. É isso. Vam, 17. Boa sorte. O Frostzinho, quando você voltar a gente joga, viu, meu bem? Eu quero esse distintivo seu, Vam. Qual? Ah, o meu inscrito de nove meses é o meu rostinho. Você viu? O Santolin vai catar piolho na cabeça do Kikijoa. Ai, meu Deus. Fala, Di. Olá, Di. Acabamos de entrar na partida, professor. Di, essa é a última. Mas se você quiser jogar em outro momento, é só me adicionar. Me segue aí no TikTok, na Twitch. É sonhar, gente? Não é só sonhar, não. Tá valendo tudo, hein? Essa pessoa, galerinha. Vale tudo. Caiu, eliminou. Ai, gente. Esse é a Mangas andando aqui, ó. Fofo demais. Eu tive pisadelo com Nightbot. O que será que você sonhou, né, Anthony? É sonho, gente. É sonho. Exclamação sonho. Ô, Di, não vou porque eu já tô com quatro horas de live lá na Twitch. E no TikTok eu entrei agora há pouco. Mas eu já vou precisar sair que já deu o meu horário, entendeu? Eu faço lives programadas. Então tem hora. Tem todo um esquema do que a gente vai jogar. Eu tava jogando Overwatch. Fiquei duas horas lá no Overwatch. Duas ou três, gente? Duas, né? Aí eu vim pro Fortnite pra fazer uma hora. Eu já tô a duas. Entendeu? O Regamer sonhou com o bot. Tá bom, hein, Regamer? Sonhando com o bot, tá bom. Acho que você sonhou que você tava matando todos os bots da partida. Esse Nightbot tá pegando todos vocês aí. Galerinha que ainda não entrou no Discord, entra lá no meu Discord. Hashtag, SKMVan, hashtag 4142. Meu Deus. Tá vendo o que acontece com a minha televisão? Ela fica... Tadinha, isso vai acabar. Em abril vou comemorar um ano de live. Eu acho que é em abril, né? Tomara que seja. Que agora eu já dei a data. Me aguarde, galerinha. Me aguarde. Me aguarde. Ah, não. Quem que veio aqui? Vai me matar? Ai, socorro. Eu sempre acho que alguém vai vir aqui e vai pra me matar. Tomara que não. Ah, o sorvetinho. Tá liberado, sorvete. Tá liberado. Nossa, eu tô com uma doze roxa. Estou com uma doze roxa. Lero, lero, lero. Deixa a Vã por último, tá bom? Chegou mais cara, sorvetinho. Ai, meu Deus do céu. Quem que é? O coronel? É o coronel? Não é o coronel. Notem eu, Vã. É o Santolim. É o santo. Santo anjo do senhor. Meu zeloso guardador. Ele vai mudar pra santo, eu acho. Tá louco, hein, sorvetinho? Eu achando que você ia vir aqui, ó, de fofo me proteger. Tchau, tô indo pra santo, tá? É que Santolim é meu sobrenome. Eu entendo, eu entendo. É bonito, inclusive, o seu sobrenome. Mas é que a gente não tem nenhum santo aqui na live, entendeu? De seguidor meu. Seria legal ter um santo, um deus, um anjo. Vã, se eu for aí, eu tenho que ir escondido ou dar não, tá bom. É italiano, Santolim? Deve ser, né? Sobrenome italiano? Seu protetor não gosta de mim. Tadinho, sorvete, gente. O meu protetor não... Ai! Você vai me matar? Não, garoto. Faz isso não. É a Vã. A Vã é café com leite, é inocente. Deixa a Vã por último. É sim, Vã. É sim o quê, Santolim? Fala. Agir. É a Gi, é a Gi? É os meus protetores. Tá bom. Agora que eu tô com dois protetor, então faz o seguinte. Pode vir me matar, gente. Pode vir. Vem a cavalaria, vem. Os meus protetores, eles estão muito bem munidos. Ah, é italiano? Ai, não! Por quê? Meu Deus do céu. Vou embora. Deu treta, deu treta, deu treta. Os protetores estão brigando, os protetores estão brigando. Socorro! Não, garoto. Não me mata, não. Nossa senhora. Gente, vocês não acharam massa demais o Fortnite ter colocado a moto? Eu achei demais isso. Eu acho que tem que ter trem, tem que ter avião. Tem que ter um submarino, porque eu quero muito, muito mesmo. Andar por esses mares do Fortnite. Tem que ter, pô. Submarino, barco, sei lá, gente. Tem que ter tanta coisa. É que nem no nosso mundo. Tanto mar, tanta água pra gente poder desbravar. Na verdade. O cara quase matou a van, sorvete. Eita, que o chefão tá aqui. Jedi, você era o fofo. Tadinho. Que boa sua live. Que bom que você gostou, meu bem. A vibe aqui é bem legal, viu? Galera, aqui é de boa. Ai, meu Deus. Vou embora daqui. Consegui sair. Comido. Não vou ficar pra treta, não. Tô de boa. Eu pego qual recompensa? De 100? Como assim? Como assim recompensa? Ainda bem que eles sabem quem sou eu, né? Porque daí eles vão tretando. Ih, já tapei. Já foi. Você pegou 100 pontos? Então, na minha live aí na Twitch, o que que acontece? Às vezes eu abro a live e a gente, ao invés de ser fila pra jogar, é resgate. E aí, pra jogar, você precisa ter pontinhos. Entendeu? Então, como que você consegue esses pontinhos? Você assiste a live. E a cada 10 minutos, você ganha. Então, não adianta aparecer na live só uma vez e depois não aparecer mais. Aí você não vai ter pontos, entendeu? O Van, o Naruto e o Hinata estão fazendo time. Use o código SKMVAN na loja. Gente, olha o Santoli. O meu santo. Você tá vendo como você é santo, santo? Vê, você é um santinho. Tá até me ajudando aí, ó. Como moderador da live. Aspirante a moderador. Ponto na loja? Ah, então. Na loja, você precisa também assistir a live pra trocar os pontos, querido. É como tudo na vida, entendeu? Você precisa se esforçar e se dedicar. Ah, você já ouviu o ditado? Nada cai do céu. Então, é mais ou menos isso. Se bem que é aqui, né? Cai, né? Cai do céu, né? A galera tá aqui na live. Daqui a pouco a Van resolve fazer sorteiozinho. Aí a galera ganha coisinhas. E às vezes acabou de chegar. Ô, gente. O Naruto e o outro que estão fazendo o time. Quem que é? Quem que tá fazendo o time? Não pode. É solo, garoto. Não vou fazer dupla, então. Eu ia fazer a personalizada dupla. Eu não vou fazer dupla porque eles estão fazendo o time. Tá vendo? Vocês perdem a oportunidade de poder brincar mais. Vocês ficam com medo. Eu que sou eu aqui não tô fazendo o time. Tem uns instinidos aqui que andam atrás de mim aqui. Mas é porque eles têm medo. Eu acho que eu vou proteger eles. Olha onde vai fechar a safe, ó. Over there. O casal lá. É um casal? Ah, é um casal? Ah, será que eles estão jogando juntos porque... Meu Deus! Olha lá, mano. O sorvetinho. Meu Deus. Nossa. Eu e o Ani é esse o meu casal. Mas não pode jogar junto. É solo. Tem que jogar você por você, entendeu? Vão, eu matei a Inata. A Renata? Grata. E aí, você tem que jogar. E aí, você tem que jogar? Quem vier aqui vai tomar chumbo Ai, como eu queria Ele joga com o perfil de Estratégia do Coronel E o Padawan supera o Mestre Quem é que te matou, Coronel? General Mano, o Difaria de novo O Difaria, eu acho que ele foca o Coronel E vem na personalizada e mata o Coronel Ó, a Mabizinha tá falando Aí, tu também tá fazendo panelinha Se tu pode, a gente pode também Tá falando pra quem isso? Hein, Mabizinha? O Difaria? Entendi, Coronel Quem que eliminou ali? Eu vi o Luke, ó Sem brigar, gente No chat aí, por favor É o Atlas Esse Atlas, ele é coisado, gente Ele também quando vem na pessoa Meu Deus do céu Quem está... Ai, já perdi o rolê aí O seu outro... Ah, eu, eu tô de panelinha Daí ele tá falando se eu posso Daí ele também pode? É isso? Não, eu não tô de panelinha com ninguém, não Vem, Coronel Explica aí, Coronel Como é que funciona aqui o rolê Tá chegando agora Olha aqui como que a Van joga, ó A Van fica aqui, ó Escondidinha O Atlas que tá de time? Ah, você levou dos dois, então? Aí não, hein, Atlas Aí não pode Não vai ganhar A partidinha aqui, não, hein Se estiver jogando de time Não vai mesmo Vai ser desclassificado Tem que jogar sozinho O Atlas foi de F? Tá vendo? Desculpa! Ai, ele sabe jogar de escudinho Rick, King, Ivan e de Faria O quê? O que foi? Fala Ai, Santolim Vai lá no TikTok Ver os meus tiros de sniper e de arco Depois você comenta lá Ver o que você acha Ah, eu, King Ai, eu tô no final Eu tô na final Nossa, é o Rick e o King? Ah, vou pegar o King primeiro Mais fácil Depois o Rick E o de Faria Vou deixar por último Só pra ele achar que ele vai Ganhar, beleza? Ó, sorte que eu tô só com cinco flechas, tá? Se eu tivesse com mais flechas Aí, ó Tadinho do King Corre, King John Corre Vai, filhote Corre Ai, meu Deus Quem que tá aqui? Opa Foge, foge Será que é o de Faria Esse aqui? Ah, é o Rick Ah Nossa, não deu nem tempo O de Faria tá na moita O Rick não deixou eu nem pular Mole Fala, user O meu nick é SKMV Quem que será que leva agora, hein? Piricutinho King John De Faria Ô, coronel Tem o Piric Piri Tem o Piri Piripiri Piripiri Tem o Piri ainda, ó Piricutinho Eita Como eu fiz o 10 Eita Caramba Foi bonito Isso aí Foi bonito King John Piricutinho E o Rick, gente Imagina que fica o Rick E o King John No final Ih Tá bom O que é isso? Tá bom O que é isso? Meu Deus do céu King John E o Rick Só quem tá aqui na live Sabe o que isso significa Só quem Que me acompanha Sabe O que isso significa Deixa eu falar abaixo Que eu tô gritando King John E o Rick King John E o SKM E o Rick Meu Deus Façam suas apostas Galera King John O Rick Ai 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 Nossa Meu Deus Não Você não morreu de queda Rick Não Você não morreu de queda Só acontece essas coisas com o Rick Mano É impressionante É impressionante Gente do céu Galerinha do Tik Tok Deixa eu virar aqui Pra quem tá aqui ainda Hello Hello Volto amanhã Tá bom Me acompanha aí no Tik Tok Me acompanha na Twitch também Amanhã a gente tá de volta Obrigada pra quem esteve aí Pra quem me deu 2.900 likes Ok Muito obrigada Até amanhã Beijinhos Beijinhos Nossa Galerinha Nossa Galerinha Como que aquele cara não morreu com aquele martelo Você deixou? Ah O Rick tá falando que deixou Ah Entendi Entendi É sobre isso, né Quando deixam, né Ele tá dodói Ah Pra cima de mim Eu aceitei o cara em cima da casa O Faria Jogou Jogou bem Pode ir, vem Posso O santo Qual que é o seu nick? Eu morri de queda Não sei Também não sei Eu não sei como você morreu Eu sei que você morreu É O santo Tá com o que nick? É quem o santo? LN? Quem que é o santo, gente? Oi Oi Você acha que o carro que pegou em você? Entendi Ô santo Fala pra mim Você já mandou o convite? Me fala aí Você mandou o convite? Vou aceitar Bora, Gi Pra sua premiação Qual que é o seu mesmo? O seu foi o dos subs, né De 800 O que que você vai querer? Ah Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Skin do Miguel Que legal Que legal Muito bem Parabéns Sorteiozinho de sub Pra quem não sabe O sub é inscrito do canal Toda semana eu faço um sorteiozinho entre eles E sempre alguém ganha De nada, minha linda É isso, turminha Bom Vou encerrando aqui Beijos Boa noite pra todo mundo Obrigada por hoje Ok Qualquer dúvida Se quiserem falar comigo Lá no Discord 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 Fala player Oi Amanhã eu tô de volta Começa a live 6 horas A gente vai jogar aí Um pouquinho de criativo Um pouquinho de casual Tá bom? Beijo vocês amanhã Beijos Boa noite